Brasil. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor é esta igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve e salve. Brasil, o intenso, um raio lívido de amor e de esperança, a terra desce. Que em teu morro do céu, de jovem líquido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impado e do colosso. E o teu futuro espelha esta grandeza. A terra adorada, entre outras ruas, tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol das mães, eu digo, pátria amada. A terra adorada, Brasil, ó pátria amada, Brasil, ó pátria amada. A terra adorada, Brasil, ó pátria amada. A terra adorada, Brasil, ó pátria amada. O Brasil, ó pátria amada. O Brasil, ó pátria amada. A luta, entende quem já adora a própria morte Terra adorada, entre outras mil está o Brasil Ó pátria amada, dos filhos deste sol És mãe, gentil, pátria amada A luta, entende quem já adora a própria morte Bom dia e bem-vindos todos os colegas, presidentes, colegas conselheiros Que comparecem a essa 15ª reunião plenária ampliada do CalBrasil Nesse dia 15 de dezembro, que marca o quarto ano Desde a primeira reunião plenária ordinária do CalBrasil Data em que passou a vigorar a lei 12.378-2010 E que firma a fundação do nosso conselho Então eu parabenizo a todos pelo trabalho que foi realizado nesses quatro anos E é uma satisfação muito grande Mais uma vez, podermos nos reunir e conversar Analisar o que foi feito E planejar o que devemos fazer ainda Em favor da sociedade, em favor da nossa profissão Particularmente nos próximos dois anos Em que dividiremos essa mesa de trabalho Antes de tudo, eu vou passar a palavra aqui Para o nosso colega Gunter Kousdor Que aqui representa o Conselho de Arquitetura e Urbanismo Do Distrito Federal Para que, na ausência do colega presidente Tony Malheiros Ele faça a saudação como co-anfitrião E representando aqui os presidentes dos caos estaduais Aqui presente, por favor Obrigado Bom, vocês só me conhecem substituindo Tony As três vezes que participei de uma plenária dessa Então sou meio estranho no ninho Eu espero que vocês, inclusive, não me desculpem Não necessariamente cumprimentar efusivamente a todos Pessoalmente que, obviamente, não conheço a maioria de vocês Se eu continuar substituindo, eu vou chegar lá Mas, de qualquer forma, enquanto KUDF Eu dou as boas-vindas Cumprimento vocês pelo Dia do Arquiteto Desejo um bom dia de trabalhos frutíferos A minha única preocupação Inclusive, eu estava até brincando com o Roberto Aí, antes de começar Enfim, a Polícia Federal não bater na porta e levar os computadores Porque isso virou rotina aqui no Instituto Federal Mas isso não vai impedir, digamos, a gente Trabalhar direitinho Tá bom? Então, bom dia Obrigado Obrigado, Gunther Para quem não conhece, Gunther Kousdorff Foi meu professor É uma satisfação muito grande Professor da Laís aqui presente também Foi professor do Pio também? É do Fernando Costa aqui Então, mais uma vez, temos aqui Ele era muito jovem, ele começou muito cedo Então, mais uma vez, temos aqui o professor Gunther Que coordena também a vice-presidente do CalDF Que coordena também a comissão de ensino aqui do CalDF Nós temos aqui à mesa o colega Tito Que coordenou esse ano as reuniões dos presidentes estaduais Então, vou passar a palavra para o Tito também Para a sua saudação, Tito, por favor Bom dia, presidente Haroldo Colegas Só queria Falar da importância de a gente estar reunido Nesse dia tão Representativo Talvez o nosso esforço maior Tenha sido esse ano todo De tornar todo dia o dia do arquiteto Todo dia O nosso trabalho acessível Para a nossa população Isso realmente é um trabalho de todo dia Mas, como temos que eleger um dia Como aquele especial onde nós vamos relembrar E comemorar a nossa profissão É muito bom estar entre vocês É uma honra para mim ter coordenado o Fórum de Presidentes Esse ano foi um ano onde nós produzimos muito E muito mais que isso Nós amadurecemos muito As nossas discussões Então, estou muito feliz de estar aqui E bom trabalho para todos nós Obrigado, presidente Obrigado, Tito Na execução do hino nacional de hoje Certamente muitos de nós Devemos ter lembrado Que hoje também completaria 108 anos de vida O colega Oscar Niemeyer Essa data de fundação do Conselho Marca também A data de nascimento do Oscar Que por decreto Assinado pelo presidente Lula É o patrono da arquitetura No Brasil Essa semana Estavam nos lembrando Desse decreto de 2005 Se não me falo a memória Que entregou ao Oscar A honra De ser o patrono da arquitetura No Brasil E fica também aqui A nossa homenagem A esse colega Que honrou Dignificou a nossa profissão Foi o Junto com o colega Nestor Goulart Foram os primeiros signatários Do abaixo-assinado Que nós Montamos No Congresso Brasileiro de Arquitetos Do Rio de Janeiro Em 2003 Quando a plenária final Aprovou por aclamação O anteprojeto de lei Que precedeu A criação do CAL Que foi encaminhado Às autoridades da república Como manifesto Dos arquitetos brasileiros Na intenção De assumir As rédeas De assumir O controle De assumir O gerenciamento Da nossa profissão Então o Oscar Sempre Esteve ao lado Das nossas causas Junto com o Nestor Encabeçou Aquele Aquele documento Que Teve adesão De mais de 5 mil Arquitetos Presentes Naquele Congresso E outros Que agregaram Sua assinatura Seu apoio Depois também E o Oscar Como nós Organizamos Os registros A partir do tempo De formado Então o Oscar Acabou sendo O número Um O registro Um Do Do Cal Brasil Então Fica aqui A nossa homenagem Ao Oscar Também E Logo mais À noite Na solenidade De lançamento Do manual Do arquiteto E outros documentos Nós poderemos Também Lembrar do Oscar E tirar as fotografias Lá junto Com ele Na visão Do Paulo Caruso Bem Vamos Vamos à verificação Da pauta Nós tivemos Que fazer Alguns ajustes Houve uma Uma omissão Indevida Na pauta Que foi enviada Para os colegas E inadvertidamente Foram Removidas Removidos Os dois pontos De pauta Então vamos Repassar aqui E tirar qualquer dúvida Eventualmente existente Aqui O item 4 A aprovação Das atas Da 14ª Reunião Plenária Ampliada E da 3ª Reunião Plenária Ampliada Extraordinária Discussão E aprovação Na sequência Há um tempo Aqui para as comunicações E tudo Para Dos colegas Presidentes E conselheiros Entraremos na ordem Do dia O item 6.1 Será a apresentação Do programa De gestão Pública O GES Pública E a celebração De convênio Com o Ministério Do Planejamento Orçamento E Gestão Diretoria Diretoria Do Departamento Desenvolvimento 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 Institucional O diretor Marcelo Barbosa Esse item Nós vamos ter Que ter um pouquinho De articulação Aqui Porque já já Devem chegar Essas Três pessoas Duas que estarão Conosco à mesa E uma terceira Para Vamos dizer Participar Dessa apresentação E na sequência Assinarmos Esse documento Esse assunto GES Pública Foi Foi discutido Bastante Aqui no 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 Meados do ano Passou pelas Comissões de Organização De Administração Passou pela Comissão de Finanças Passou pelo Conselho Diretor Veio a Plenário Deveria ter ido A reunião Dos presidentes Que aconteceu Recentemente Em Belém Mas por um Desencontro De última hora Acabou não Indo Mas os Colegas Presidentes Poderão Ter conhecimento Aqui É uma Deriva De um decreto Da presidência Da república E trata Da Boa gestão Da gestão Em busca Da excelência Na área Pública Do Brasil Faremos uma breve Apresentação E depois o Cal Brasil Já assinará A sua adesão Junto Com as autoridades Aqui do Ministério Do Planejamento O item 6.2 É uma Apresentação Do software CRM BI Não é isso Simão? Se o pessoal Gosta De uma sigla Vem o O técnico Tiago Borges Que é o gerente De tecnologia E informação Do call center Paraná Que nos atende No teleatendimento Que coordena Lá a parte Tecnologia Informação Do teleatendimento Para fazer A apresentação De um software Que possibilitará Um maior controle Um maior gerenciamento Sobre As relações Entre o Conselho de Arquitetura E Urbanismo E os arquitetos Brasileiros O item 6.3 Projeto De liberação Plenária Que aprova O plano De ação E orçamento Dos conselhos De arquitetura Urbanismo Dos estados E do distrito Federal Para o exercício 2016 Tem por origem A comissão De planejamento E finanças Item 6.4 A apresentação Do fluxograma Dos ritos De fiscalização Nos termos Da resolução Cal Brasil Número 22 De 2012 E a lista Para conferência Dos documentos Recebidos Que constam Do processo De fiscalização Em grau De recurso Ao plenário Do Cal Brasil Origem A comissão De exercício Profissional Depois A apresentação De proposta Para o serviço De emissão De identidade Profissional Que tem por origem A comissão De finanças A gerência Do CSC E o item 7 Seria Uma pauta Especial Ontem Infelizmente O nosso colega Arquiteto Luiz Oliveira Ramos Pediu Para adiar Para a próxima Plenária Ampliada Ele pediu Para janeiro Mas eu vou Propor Que ele venha Em fevereiro Na plenária Ampliada Segundo o calendário Que nós Aprovamos ontem Porque trata-se Do secretário Nacional De planos urbanos E do Ministério das Cidades Eu acredito Que o diálogo Com ele Vai interessar Certamente A todos os Presidentes Estaduais Também Então Vamos adiar Para Fevereiro Para a plenária Ampliada De fevereiro Depois Comunicações Finais Encerramento E às 20 horas Teremos a solenidade Pelo dia do arquiteto Urbanismo Lançamento Do manual Do arquiteto Urbanista Organizado Proposto E Preparado Pelo Colegiado De entidades De arquitetura Urbanismo Local Brasil E apresentação Da campanha Pela valorização Da arquitetura Urbanismo Para o ano De 2016 Às 20 horas Na casa Dos arcos Alguns colegas Aqui já conhecem É um projeto Muito Importante Do colega João Filgueiras Lima O nosso amigo Lelé Então Em alguma Alguma dúvida Alguma sugestão Alguma Alguma questão Sobre a nossa pauta Podemos seguir Nessa ordem Podemos Então Peço O pessoal De apoio Para Entrarmos Logo No item 4 Primeiro A ata Da 14ª Reunião Plenária Ampliada Põe em discussão A palavra Com plenário Se todos Receberam Com antecipação Puderam Apreciar Se houver Alguma Contribuição Para o aperfeiçoamento Da ata Melhoria Algo Que Possa Complementar Cássia Não Lana São as duas Guardiãs Maiores Aqui Das nossas Atas A Cássia E a Lana Não tem Observação Não Todos estão De acordo Com a ata Então Como apresentada Podemos entender Então Que ela Reflete Bem As discussões Da 14ª Reunião Plenária Ampliada Então Vamos colocar Em votação Um voto Por Estado Os colegas Devem estar Com as máquinas De votação Os que Aprovam a ata Como está Digitam Um para sim Os que não Concordam Dois para não Os que se abstêm Três Então em regime De votação Peço que digitem Seus votos Acre 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 Alagoas Espírito Santo Maranhão Paraíba Pernambuco Instituições de ensino Então Concluído Regime de votação Aprovado Com 19 votos Uma abstenção E uma declaração De voto Da colega Laís Que não votou Mas aprova O Maranhão Também aprova Presidente Como apresentada Eu não recebi Eu não recebi Quem está falando Clênio Acre Eu não recebi Então Por favor Pode pegar Então Eu assinei A pessoa ficou De trazer aqui E não trouxe Presidente Mas normalmente Os colegas Pegam lá na mesa Mesmo Mas podemos pedir Para trazer Para o colega Clênio Quando eu passei Lá Para pegar Não estava lá A pessoa ficou De trazer A mim Pede que alguém Traga o bagulhinho Para o colega Clênio Sim, Lana Sim, Lana Haroldo Não tem nenhum erro De conteúdo Nas atas Não Ela tem alguns erros De português Inclusive um erro No seu nome Aí depois Você pede Só para fazer Um pente fino Uma visão gramatical Exatamente Obrigado, Lana Sabi Alguma coisa A Lana Deveria ter encontrado Ali Então vamos lá A terceira A ata da terceira Reunião plenária Ampliada Extraordinária Também em discussão Algum dos colegas Tem alguma contribuição Sobre Sobre o O texto O descritivo Da plenária Não Vamos aguardar Chegar O Equipamentinho Bem Todos apetrechados Podemos sentar Então Em regime De votação Obrigado Daniela Obrigado Senhorita Então Por favor Pode colocar Na tela O Painel De votação Então Da mesma maneira Na votação Anterior Os que aprovam A ata Digitam um sim Os que não Concordam dois não Os que se abstêm três Em votação Pernambuco Constituições de ensino Espírito Santo Concluída a votação Então Aprovado Com 21 votos sim E três abstenções Obrigado aos colegas Bem Abrimos agora O item 5 Da pauta Para comunicações Dos colegas Conselheiros E presidentes A palavra Está com o plenário Colega Roberto Pi Muito bom dia Presidente Haroldo Bom dia Os nossos conselheiros Federais E os presidentes De Cal Muito bom dia Bom dia Os servidores Do CalBR Estou Parece mentira Mas a última vez Que eu estive aqui Foi por ocasião De uma Reunião do fórum E Plenária Ampliada E lá no dia 21 E 22 De maio Fazem sete Meses Então agora Vocês me têm aqui De retorno Depois de todo esse tempo Eu vou Presidente Haroldo Fazer uma pequena Um pequeno relato Do que está acontecendo No Caldo Rio Grande do Sul Com relação ao dia Do arquiteto Hoje Nós temos um projeto De levar para o interior Essa festividade E depois Depois tecer Algumas considerações Sobre o que eu pude perceber Olhando assim Um pouco A distância Nesses sete meses Que se passaram aqui Em primeiro lugar O Caldo Rio Grande do Sul Optou neste ano Com essa coincidência Da data do dia 15 Com a plenária Ampliada Optou neste ano Para fazer no dia 15 Uma grande movimentação No interior do estado Nós temos hoje O lançamento Do nosso vídeo Testemunho Na RBS TV Na Rede Bandeirante Na Rede Pampa Todas elas Com distribuição Por televisão Do interior do estado E que é um vídeo Que procura Ser um pouco semelhante Ao do ano passado Mas procura centrar Os aspectos Na arquitetura Do estado Do Rio Grande do Sul As pessoas que se lembram No ano passado Nós aproveitamos Como o primeiro dia Do arquiteto Assim A ideia De sair do Rio Grande do Sul E dar uma percorrida Passamos aqui Brasília E tal E retornamos ao sul Mas Então esse ano Temos esse vídeo Ele já está disponível E Nós vamos No dia de hoje Todo o portal Do Clique RBS Da RBS Estará passando o vídeo O Youtube Vai desde ontem Até o dia 18 E no Facebook Tocal Do dia 14 Ao dia 20 E esses Croquis publicados Nesse vídeo Estão sendo objeto De divulgação Conforme a sua região Hoje Nos principais jornais Do estado Do Rio Grande do Sul Assim é que Nós temos Além dos jornais Tradicionais Digamos Estadual A Zero Hora Correio do Povo E Jornal do Comércio Nós temos Mais 19 jornais Do estado Do Rio Grande do Sul Muitos deles Também regionais Também regionais Com uma página inteira Do cal Com esta imagem Do dia do arquiteto Da mesma forma Como na rádio Nós fizemos Este ano Um programa Muito grande Pegando Rádios Do interior Do estado Nós percebemos Que o hábito De trabalhar Ouvindo rádio É muito grande No estado Do Rio Grande do Sul E estaremos Passando hoje Além das rádios Tradicionais De Português Também mais 19 rádios Do interior Do estado Isto na ideia De que se Contemplem Os arquitetos Do interior Do estado Que são uma força Muito pujante Nos serviços De arquitetura E urbanismo Na arrecadação Do cal Do Rio Grande do Sul De modo que Eles se sintam Mais contemplados Da mesma forma Nós teremos Alguns eventos Muito interessantes E importantes Estão se realizando Agora O primeiro deles Lá em Santana Do Livramento Fronteira seca Com a República Oriental Do Uruguai Cuja cidade Correspondente É Riveira Onde tem um encontro De mais ou menos 40 arquitetos Uruguaios E já inscritos Uruguaios E brasileiros Para debater O trabalho Nessa zona De fronteira Que para eles É uma zona Única Porque eles Trabalham Ou em parceria Ou eles Têm formas De trabalhar Nos dois países E eles Contribuem Exatamente Para ratificar Aquele sentimento Muito antigo Do fim Do século passado Do nosso grande Poeta Dante Ramon Ledesma Que dizia Nos se pide Passaporto Por los caminos De la pampa Então os arquitetos Trabalham Nesta questão E vão discutir Mais e mais Esses aspectos Nós temos Também Um evento Em Santa Cruz Do Sul Onde os arquitetos Estão formando Uma associação Na busca De uma associação Regional Simultaneamente Eu pediria Um pouquinho De generosidade Na circunstância Mas simultaneamente Com a criação De mais um núcleo Do IAB Do Rio Grande do Sul Que eu acredito Que seja O décimo Ou décimo Primeiro Hoje E teremos Um programa Que eu vou convidar Agora Nesse momento O presidente Haroldo E a nossa Conselheira Gislaine Saibro Para juntos Em um determinado Momento Fazermos uma gravação Porque nós temos No Vale dos Medos Uma Na vinícola Dom Guerino Em Alto Feliz Nós temos Um coquetel Lançamento De um novo vinho Em homenagem aos arquitetos E ele será transmitido Ao vivo Pela Rádio Arquitetura E como ele Ocorrerá Entre as 18 e as 20 horas Provavelmente Vai ser Um horário Inadequado Para nós Provavelmente Nós vamos Em algum momento Fazer uma gravação Para ser depois Colocada na rádio Ao vivo Nós iniciamos Na semana passada Um programa Semanal Todas as terças-feiras Desta rádio Arquitetura Gravada Dentro do CAL Além dos outros Programas Que a rádio Já possui Também dizer Que Tanto o sindicato Dos arquitetos Quanto as BEI Aí já fizeram Seus eventos De fim de ano Comemorando Inclusive O dia do arquiteto No dia 18 É o dia da nossa plenária E ao terminar A plenária Nós faremos Ali no CAL Na cobertura Do prédio Um churrasco Feito pelos conselheiros Para os servidores Do CAL E que será Um momento De congraçamento E será talvez Um limiar De um novo momento Na relação Patronal Com os nossos servidores Nós temos Uma série De problemas Alguns O conselho Federal Sabe bem Derivados Do comportamento Do sindicato Dos servidores De conselhos Mas nós queremos Agora começar A tratar diretamente Com os funcionários Uma vez que esse canal Que seria o normal Ele é completamente Fechado E finalmente No dia 19 O tradicional Festa do IAB Que transcorre Do meio dia Até as nove da noite Na sede do IAB E terminando então Com esse festejo Do dia do arquiteto Essa é a ideia De tentar Ampliar E tentar Chegar Os arquitetos Do interior E a resposta Tem sido Muito boa Essa questão Da gente Procurar fazer A associação De arquitetos Está sendo muito forte Tem sempre Se ressaltado Essa necessidade De ela ser Um cunho Regional Efetivo E sempre Com as portas Abertas Por exemplo Para esse projeto Que o IAB Tem dos núcleos Do IAB Que é uma questão Importante E só para terminar Eu queria Voltando ao início Que eu falei Eu tive a oportunidade De assistir Um pouco A distância Tudo que o Cal Fez Nesses Sete meses Que eu estive Ausente Fisicamente E eu quero dizer Para todos O presidente Haroldo Para os conselheiros Federais Para os servidores Do Cal BR Que vocês Fizeram muito Quando se olha Um pouco A distância E se vê Que as pessoas Realizam E realizaram Muito E para os Meus colegas Meus colegas Batalhas Mais amplas Limitadas A defender A defender a porta Do meu castelo Eu pude observar Bem essa questão E quero Parabenizar A todos E dizer Olha Vocês fizeram Nesse ano De 2015 Muito pelo Cal Espero que isso Continue assim E parabéns Muito parabéns A todos Desde o servidor Presidente de Cal Conselheiros federais E o presidente Haroldo Pinheiro Muito obrigado E um bom dia Do arquiteto Para todos nós Obrigado Obrigado Pio a satisfação Ouvi-lo novamente Aqui na Nossa reunião Confesso Que até me emocionou Um pouco Pelo tempo Que fazia Que não Dividíamos Aqui a mesa De trabalho E realmente Receber Acho que todos Nós Presidentes Estaduais Conselheiros Receber Um elogio Depois De toda Aquela relação De assuntos Que o Cal Do Rio Grande do Sul Está tratando Realmente Nos enobrece Nos eleva muito Muito obrigado Pio Uma felicidade Uma alegria Muito grande Tê-lo aqui Conosco de novo Por favor Embora O seu vice-presidente Também Esteve aqui Ele representando E numa Presença Excelente Um colega Também formidável O Rio Grande do Sul Sempre muito bem Representado Gislaine também Mas é sempre Uma felicidade Ter o colega Roberto Pio Por toda A sua história Na área do ensino Da prática profissional E da organização Dos arquitetos No Brasil É uma honra Para todos nós Tê-lo aqui Dividindo A nossa Mesa de trabalho Muito obrigado Pelo retorno Colega Oswaldo Bom dia Bom dia a todos É sempre uma Satisfação renovada Estarmos Estarmos juntos Nesses Quatro anos Nós construímos Elos de amizade Que são indestrutíveis Na minha maneira de ver Na minha percepção E a alegria É dobrada É renovada Com a presença Com a presença Do Pi O Pi Entre nós Além de ser a referência Que é para todos Para os presidentes É como se fosse Um lastro Nessa caminhada Que nós construímos A seriedade A tranquilidade E principalmente A postura Sempre Aguerrida Sempre foi Um estímulo Principalmente Para os mais jovens Estou olhando aqui O Sanderland Colegas mais jovens Talvez o Sanderland Tenha sido O presidente Mais jovem Entre nós E certamente O Pi Sempre foi Um Um marco Um sinalizador Do nosso caminho Mas A comunicação Que eu quero trazer É com relação Ao que nós estamos Fazendo Neste dia Do arquiteto Certamente Que na maioria Dos estados A maioria Dos colegas Não entendem Por que Que os presidentes Exatamente No dia 15 No grande dia Da comemoração Estão aqui Mas Para nós Justifica Reforçar Esses laços E esses elos Que eu acabei De dizer Que justifica A nossa presença E a nossa ausência Nos estados Já que nós Nos dedicamos Dioturnamente Durante Todo o período Do tempo Ao nosso conselho E nossos estados No Mato Grosso do Sul Acatando De muito bom grado A campanha Que foi Produzida Pela Pela comunicação Do CalBR Que eu quero registrar De altíssima qualidade Não vi Razão Para propor Nada Diferente E personalizado Do Caldo Mato Grosso do Sul Porque a campanha Está muito bem Sintonizada Com todos Os estados Quando Pegou A dona Dalva Como um Grande exemplo Da qualidade Que os arquitetos Podem oferecer A qualidade Disponível Para todas As pessoas Então Aquela campanha Efetivamente Demonstra Que o Cal Está seguindo Está querendo ser Efetivamente Para todos E ainda Agradecer Mais ainda A disponibilidade E disposição Da equipe Viu Presidente Haroldo Que Mesmo A despeito Da dificuldade Em podermos Reproduzir Esse vídeo Lá no estado Em outras emissoras Como nós Tínhamos já Uma cota De gratuidade Numa rede local Regional Mas paralela A rede globo E como O Cal já havia Veiculado Pela rede globo Nós Definimos Durante quase Esse mês inteiro Algumas comunicações Que aparece O vídeo Institucional E Da campanha Do Cal E um vídeo Pessoal Do presidente Apenas conversando Com os arquitetos A outra Situação Que eu gostaria De colocar É que Essa campanha Que visa De maneira Ampla Valorizar A profissão Mas de maneira Focada Ou pelo menos Especial Visa tratar Do pagamento De De propina Da chamada Reserva técnica Nós Por solicitação Da comissão De ética Do CalBR Nós trouxemos O primeiro Termo de ajuste De conduta Feita entre O ministério Público De defesa Do consumidor E Aquelas Aquelas Organizações De lojas Os núcleos De decoração Essa coisa toda Porque nós Entendemos Que O braço Do Cal É pequeno É curto Para abraçar Todos aqueles Que praticam Essa 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 corrupção Essa forma De corrupção O nosso braço Infelizmente Só atinge O nosso colega O nosso braço Nos coloca Quase que Como algozes Nesse processo Então A incorporação Do ministério Público Nesse processo Deixa de ser Um braço Para ser um Grande abraço Na sociedade Brasileira Porque Ao mesmo tempo Ele consegue Fiscalizar E submeter A lei Tanto os Logistas Fabricantes Quanto os Demais Profissionais Que praticam Isso Há muito Tempo Como é o Caso Dos Decoradores E dos Engenheiros E demais Profissionais E nesse Sentido Eu não sei Se é esse Momento Mas de qualquer Maneira Eu deixo Como registro Importantíssimo O encaminhamento Para que o CalBR Possa Escrever Já existe A disponibilidade Da associação Nacional Dos Promotores De defesa Do consumidor Já existe A disposição Disso Nós já temos Todo o contato E autorização Para escrever Um convênio Para que essa Ação Que se reproduza No país Todo E nos tire Esse fardo Que tem sido Um fardo Para os Presidentes Essa fiscalização Embora dentro Da lei Justa E correta Então eu deixo Esse encaminhamento Ao plenário E agradeço A todos Em especial O presidente Pio Nosso grande Companheiro Obrigado Obrigado Oswaldo Se nós Conseguirmos Abreviar Essa Essa sessão Plenária E tivermos Um tempo Ao final Seria muito Interessante O colega Coordenador Da comissão De ética Disciplina Do Cal Brasil Napoleão Já havia Nos relatado Esse TAC Lá de Mato Grosso Do Sul E seria Muito interessante Se pudéssemos Discorrer um pouco Sobre ele Para conhecimento De todos E que certamente Vai ser bem utilizado Na segunda fase Da campanha Que é aquela Em que nós Vamos falar Vamos falando Com os Logistas Os clubes Diretores de lojistas Associações comerciais E esses clubes Que dão Que fazem Esse tipo De premiação Enfim Certamente Esse TAC Vai ser Esse termo De ajuste de conduta Vai ser muito útil Na segunda fase Da nossa Campanha Ontem O colega Oswaldo Estava presente Para a nossa plenária Quando até abordamos Esse assunto Nós sabemos Como se diz Lá no No nosso nordeste Rapadura É doce Mas é dura Há Certas ações Que nós Sabíamos E sabemos Que são Seriam difíceis Mas que fazem Parte da nossa Obrigação E acho Que estamos Fazendo Estamos cumprindo Com a Cautela E a atenção Devida Ontem Eu enfatizava Que há duas ações Muito trabalhosas Uma pelas atribuições Privativas E outra Pela eliminação Da cobrança De comissões Na nossa área Como uma prática comum São duas ações Que No meu Humilde entendimento São das mais Fortes E mais importantes De Vamos dizer Em favor Da nossa profissão Pela Melhor qualificação Pela promoção Da nossa profissão De fato É difícil É duro Alguns Chegam ao seu limite E mais Com apoio Uns dos outros Eu acho Que nós vamos chegar Ao final Dessa tarefa Com a profissão Arquitetura E urbanismo Bastante Vamos dizer Assim Aerada Quer dizer Bastante De por um lado Mais visível A partir da sociedade E por outro Com a visão Mais clara Mais nítida Da importância Da nossa profissão E por que determinados Desvios Sejam na nossa Área profissional Seja em outras Áreas profissionais Sobre a nossa Estejam Melhor entendidos Corrigidos E bem entendidos Pela sociedade Então Todos nós sabemos Que isso é difícil Não é fácil Por isso Que nós estamos aqui Por isso Que nós nos oferecemos Para assumir Essa tarefa Renato Já chegaram? Então eu vou pedir Só para nós Concluirmos Aqui os que já estão inscritos Temos mais dois inscritos Isso aí nós suspendemos Essa parte de comunicação Um pouco Para entrar no item Seguinte da pauta Que nós já temos aqui Presente no nosso plenário As autoridades Aqui do Ministério Do Planejamento Orçamento e Gestão Aí nós interromperemos Um pouco Para tratar do item Seguinte E depois podemos Retornar novamente As comunicações Só peço Para concluir Aqui os que já estão inscritos Está bem? Muito bem vindos E muito obrigado Pela gentileza Colega Wilson Mato Grosso Alô Bom dia Alô Bom dia Presidente Aroldo Bom dia Conselheiros Do Cal BR E bom dia Aos colegas Presidentes Aqui presentes Eu parabenizo A todos Por esse dia 15 de dezembro E eu gostaria Apenas De Também Incurmentar O retorno Do colega Pi Que para nós É uma honra Tê-lo como parceiro Nos nossos trabalhos Nos nossos fóruns Ele traz uma experiência Magnífica Para a gente Que está Tentando construir Uma história Nas nossas bases De trabalho E fazendo dele As minhas palavras Dele Eu queria relatar Também a experiência De levar o Cal Para o interior Do nosso estado Mato Grosso Mato Grosso É um grande estado Nós temos Mais ou menos Uns 600 arquitetos Que estão Atuando no interior E a gente Percebe Que eles são Ávidos De informação De apoio No exercício Da sua profissão E nós temos Fazendo Nós estamos fazendo Esse trabalho Fizemos inclusive Uma plenária Na cidade de Sinop Que fica 500 km de Cuiabá E tivemos uma recepção Muito grande Dos profissionais Nessa região E nós tivemos No dia 10 e 11 Parte da nossa Programação do dia Do arquiteto Um evento Em Cuiabá Que reuniu Numa só noite Mais de 500 profissionais Assistindo Um debate Que nós promovemos E uma apresentação Uma palestra Do arquiteto Rui Otaque E ali a gente Viu Quanto os profissionais Estão começando A entender o CAL E admirar o trabalho Que o CAL tem feito Não só no Mato Grosso Mas no Brasil todo Com o que O que eles vêm O que nós vamos apresentando Para eles E nós estamos também Na linha do Rio Grande do Sul Estimulando Para que haja A organização Dos colegas No interior Constituindo-se Em associações Fortalecendo Em alguns casos O IAB E nós já temos Notícias Muito positivas Na região de Rondonópolis Região Norte do Estado Grupos se organizando Associações Nascendo com Praticamente 100% Dos arquitetos Da região E eu acho isso Muito importante E eu tenho Atuado de uma forma Bastante participativa Chamando os colegas Para integrar Esse trabalho Do CAL E juntando a nós Fazendo um grande exército Para defender A nossa profissão De arquiteto E fazer frente As forças de poder Que de alguma forma Atrapalham Ou fazem Descaso Do exercício Da nossa profissão Era isso Presidente Obrigado Tenhamos um bom dia Muito obrigado Pela ordem O colega Sanderland E depois Concluiremos aqui Com a colega Patrícia Presidente Arudo Aos nossos amigos Conselheiros Federais Presidentes Também presentes Eu fico Exonjado Pelas palavras Do nosso amigo Presidente Oswaldo E Fico muito feliz Pela volta Do nosso amigo Pi Que Desde o tempo Da CCARC Antes do surgimento Do CAL Conversava muito No aeroporto Sobre a questão Do conselho A gente conversava Muito E praticamente Eu vejo Que hoje Os arquitetos Como o próprio Wilson falou Já estão percebendo De outra forma O conselho Já percebem A questão das ações E já Se aproximam mais Da discussão Sobre arquitetura A gente sabe Que ainda tem muita coisa Para acontecer De uma hora De um dia para a noite Que as coisas Vão melhorar E se transformar Do jeito que a gente quer Mas eu queria Parabenizar a todos E saudar novamente O PII Pela companhia Que sempre é uma honra E sempre Dar sua opinião Sua palavra Que praticamente Engrandece Amadurece As opiniões Tanto aqui no conselho Como com os amigos Com os presidentes Obrigado Sander Colega Patrícia Bom dia a todos Em nome do presidente Aroldo Gostaria de saudar Todos os arquitetos Aqui presentes Que nós tenhamos Cada vez mais A valorização Da nossa profissão Que a gente Possamos cada vez mais Empreender ações A favor dela Gostaria de dizer De uma forma bem sucinta Presidente Que lá no RN Estamos Comemorando o dia Do arquiteto Em parceria Com as entidades Tanto o IAB Rio Grande do Norte Como o SINDARC Que é o sindicato Dos arquitetos Estão junto a nós Para empreender Nessa comemoração Realizamos já Dois eventos Um deles Foi uma Uma feijoada Que procuramos agregar Os profissionais No momento festivo Promovemos também A primeira corrida Do CAL E agora Quarta-feira Quinta-feira aliás Vamos realizar Na Pinacoteca do Estado Um grande evento Onde vamos lá Expor Trabalho de arquitetos Croquis Todos aqueles arquitetos Que gostam Do trabalho A mão livre Além de palestras E um show Exatamente Para finalizar Essa comemoração Do ano de 2015 Obrigada, presidente Obrigado, Patrícia Então Como combinamos aqui Vamos interromper Esse ponto da pauta E convidar aqui Para Para a nossa mesa De trabalho O senhor Marcelo Barbosa Que é diretor De desenvolvimento Institucional Do Ministério Do Planejamento Orçamento e Gestão E O senhor Joelson Veloso Que é coordenador Nacional De gesto público Também do Ministério Do Planejamento Orçamento e Gestão Obrigado 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 Nós vamos Para ir direto ao assunto Eu já fiz uma breve introdução Quando da leitura Da nossa pauta de hoje Para que nós possamos Aproveitar aqui a presença Dos companheiros aqui Do Ministério do Planejamento Eu vou passar a palavra Logo em seguida Para o Marcelo O doutor Marcelo Aqui para encaminhar A apresentação Do Ministério Do Planejamento Na sequência Nós vamos assinar Esse protocolo E em seguida Faremos uma breve Apresentação Sobre O gesto público No Cal No Cal Brasil E Cal Dos Estados Então Sem mais Delongas Vou passar a palavra Para o senhor Marcelo Para que Oriente a apresentação Do Ministério Bom dia a todos É uma satisfação Estar aqui Em nome do Ministério Do Planejamento Nesse dia tão especial Para a arquitetura brasileira Dia do arquiteto Tenho arquitetos na família E sei o tanto Que essa profissão É importante E o tanto Que as pessoas Que a exercem São engajadas E apaixonadas Pelo que fazem É por isso Que eu queria Paneuizar Todos os arquitetos Representados aqui Pelo Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil Pelos Pelos Seus representantes Estaduais Também E Também é uma grande Satisfação De ver Hoje O Cal BR Aderindo A um instrumento De gestão Tão importante Como o gesto público Na sequência O Joelson Que é o coordenador Do gesto público Vai falar um pouco mais Sobre o que é esse instrumento Mas vão ver Que é uma ferramenta Super poderosa Para fazer reflexões Importantes Sobre a governança Das instituições Sobre seus processos De gestão De modo que Possa se aprimorar Um pouco mais Aquilo que vem sendo feito Com mais eficiência Nesse momento Em que De Grande restrição Orçamentária E financeira No Brasil Como um todo As ferramentas de gestão Se torna ainda mais importante Então Em nome Do Ministério do Aprendeamento Queria mais uma vez Agradecer Essa parceria Que começa hoje Com o Cal BR E estamos à disposição Para dar todo o suporte Necessário Na implementação Do gesto público Nas ferramentas de gesto público Como autoavaliação E passo a palavra Agora para o Joelson Falar um pouco mais O que é que se trata Bom dia a todos Está funcionando? Está? Eu queria cumprimentar a mesa Em nome do presidente Haroldo Parabenizá-los também Pelo dia do arquiteto Mas acima de tudo Nesse primeiro momento Agradecer ao conselho Pela confiança No gesto público Confiança no Ministério Do Planejamento A gente está Num período recente De retomada De muitas das atividades Do gesto público É um processo Que não é só de retomada É também de renovação E contar com a parceria Tão mobilizada E tão qualificada Como a do conselho Para a gente Foi um grande Um grande presente Então eu queria Em primeiro lugar Já deixar registrado Também esse agradecimento Pela confiança E também registrar Que do nosso lado A confiança É claramente recíproca E verdadeira A gente tem Muita confiança De que esse processo Vai resultar Em melhorias Para o conselho Com o direcionamento Que tem Com a mobilização Das lideranças Que tem Mas também vai gerar Muito aprendizado Para a gente Tenho certeza Que é um processo De Como gesto público Tem uma característica Muito Além de pública De cooperação É sempre Uma mão de via dupla Então a gente A gente aprende Enquanto faz isso também Eu queria passar rapidamente Para não tomar também Muito tempo Dos senhores Passar rapidamente Pelos princípios Mais básicos Do gesto público Do que se trata O programa E o que ele busca Oferecer Basicamente 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 o gesto público Ele é instituído A partir de um decreto De 2005 Portanto ele tem Completou 10 anos Esse ano E ele visa Entre outras coisas Melhoria da qualidade De serviços públicos No país Consolidação Da administração pública Profissional No Brasil E aplicação de instrumentos E abordagens gerenciais É particularmente Sobre a aplicação Dos instrumentos Que se trata Essa parceria Com o conselho A nossa visão Sobre qualidade Na gestão Tem a ver Com foco No valor Público Entregue ao cidadão Ou ao destinatário Daquela Enfim Das missões Da organização Com a qual O gesto público Coopera A gente entende Qualidade Também Por Enfim Tem um caráter Simples E intuitivo Os instrumentos Do gesto público Pretendem trazer Também simplicidade Para processos Administrativos Gerenciais Isso é uma coisa Que a gente tem reforçado Muito Na própria revisão Dos nossos instrumentos Que ao longo do tempo Acabaram também Carregando um pouco Da própria burocracia Do Estado Em si próprios Mas a gente está Muito alerta Para esse aspecto Da simplicidade Todo esse processo É baseado Claro Em processos Em conhecimento Em gestão do conhecimento Em tecnologia Da informação Isso é essencial No mundo de hoje E também A qualidade Na gestão pública Tem a ver Com abertura E transparência Isso são Elementos Que a gente preza Ao pensar O programa E ao estabelecer Essa cooperação Com os organismos públicos Coisas importantes Sobre o gesto público Tem a ver Com o caráter Sistêmico dele A gente não A gente não Ocorre a cooperação Dessa natureza Quando uma organização Adere ao gesto público Ela não está aderindo A uma Não é uma parte dela Que está aderindo ao gesto público A visão Dos instrumentos Do gesto público Elas são sempre Sistêmicas No entendimento De que Ou você entende A organização Como um todo Para conferir As mudanças Substanciais E perenes Na administração Daquela instituição Ou Enfim Você vai fazer Pequenas intervenções Talvez não tão significativas O foco do instrumento Ele é todo voltado Para resultados Não faz sentido Nenhum processo De revisão De estrutura De processos gerenciais Se a ele Não corresponder resultados Ninguém Ninguém Obviamente Pensa uma reestruturação De organizações Seja no mundo público Ou no privado Que Digamos Que tem um fim Em si mesmas Tudo Ou gera resultado Ou não faz sentido E é nisso que a gente acredita O modelo do gesto público Tem uma característica Que é interessante Além de replicável Para diferentes contextos Ele tenta abarcar As diferentes características Das organizações Ele tem uma característica De benchmarking De gerar capacidade De dar as organizações Se compararem Notarem-se Digamos Com pares Enfim No caso do conselho Outros conselhos Enfim A comparação É possível Com o nível De maturidade Que se Que se Gere a partir Da aplicação Dos instrumentos Você consegue ver De que maneira Você está posicionado No seu mercado No seu setor De atuação Isso é bastante interessante Principalmente Quando a gente está pensando Que a avaliação Que se faz Da gestão Ela não é estanque Ela tem o objetivo De provocar melhorias E ao se comparar No momento Inicial No estágio inicial Você pode continuar O caminho Se comparando E se observando Que tipo de evolução Foi possível realizar Ao longo do tempo E também Outra característica É poder Contribuir Para que a organização Sempre esteja aprendendo E transformando A sua gestão Também É isso Não faz sentido Uma cobração Dessa natureza Ao, digamos assim Encerrar o processo Ele morra ali A ideia é que Isso seja Perpetuado Dentro da organização De modo que uma cultura De auto-reflexão E de mudança Seja inserida Na organização Alguns benefícios rápidos Que a gente Costuma mencionar A respeito do programa Para começar Ele tem um custo Muito baixo Ele é um Digamos assim Uma oferta Do poder público Para órgãos Vinculados ao poder público A parceria com o GESPublica Gera um acesso A ferramentas Que podem apoiar Todo o processo Gerencial da organização A todo momento O Ministério do Planejamento Apoia o processo Ao longo da parceria E isso já vem acontecendo Acho que já A terceira ou quarta Ocasião Em que o GESPublica Se reúne com o Conselho A primeira Digamos Num ambiente Como esse Das representações Estaduais Mas A gente tem falado Já há alguns meses Com as lideranças Do CalBR Aqui em Brasília Então Esse apoio É ao longo De todo o processo Existe uma rede De especialistas Do GESPublica A qual As organizações Adesas O GESPublica Tem acesso Então O GESPublica Está em diferentes Estados do país E Nesses contextos Regionais Locais Tem especialistas Do GESPublica Disponíveis Para Em diferentes Temáticas Apoiar Organizações Adesas ao GESPublica A desenvolver Seu processo Nas pontas Existe Existe também Um claro Reconhecimento De que Organizações Que buscam Excelência Serem Reconhecidas Como tal E o GESPublica Também consegue Conferir A essas organizações Esse tipo De reconhecimento A gente Uma última Observação Sobre Tudo isso É que Existem algumas Condições Para o sucesso Dessa empreitada A gente Considera que Planejamento E comunicação Eficientes São importantes Recusos humanos Da organização Envolvidos Isso também É importante E o patrocínio Da autoadministração A respeito disso Está muito claro Para a gente Desde o primeiro Contato com o conselho De que Essas condições Estão sendo Bastante bem Digamos Abordadas A gente está planejando Com muita calma Comunicando com muita calma Esse é o momento Digamos De adesão Mas não Mas não Assim A partir desse momento Também continua O processo de mobilização Da organização É um processo Cooperativo E ele vai tão longe Tanto quanto Queira a organização Então A gente não tem nenhum tipo De excesso contratual E tudo mais É o desejo da organização Em relação ao processo A gente vai junto Tanto quanto ela queira ir A mobilização Justamente por conta Desses encontros Que a gente já realizou Me parece também Já bastante adequada Nesse ponto Do processo Que agora está sendo formalizado Mas teve Pré Digamos Pré-momentos Pré-adesão Que já consolidaram Muito na nossa cabeça A ideia de que o conselho Está engajado Em relação a essa discussão E a mobilização Do seu quadro de pessoal Enfim O patrocínio da auto-administração Acho que esse momento aqui É Digamos A concretização É É a imagem Desse patrocínio Que a gente já viu ocorrendo Eu queria deixar Meu contato Para Enfim Para que todos possam Utilizar Da forma como preferirem Pelo que eu estou entendendo Vai ter um espaço agora De perguntas e respostas Que eu acho que é melhor Do que Uma fala Digamos Unilateral Se as pessoas aqui Tiverem interesse Em conhecer Com algum detalhe Alguns instrumentos Do gesto público Específicos É particularmente O da auto-avaliação Que é o que a gente vai Pretender no primeiro momento Já realizar No conselho Eu estou à disposição O Marcelo também Enfim Vamos aqui Muito obrigado Muito obrigado Joelson Bem Como eu informei antes Nós vamos ter depois Uma apresentação também Do gesto público Vamos dizer Focado aqui no Cal Brasil Vamos dizer Aplicado Aplicado aqui ao Cal Brasil Eu te agradeço muito Pela explanação E confesso O meu entusiasmo Meu entusiasmo E da direção Do Cal Brasil Nas discussões Que nós tivemos Tanto no conselho diretor Quanto no plenário A receptividade Foi muito Positiva Nós sentimos Que Entrando Por esse caminho De aperfeiçoamento E avaliações Constantes E metas Assim a serem Cumpridas E o apoio Dos especialistas Do Ministério Do planejamento Nós estaremos Hoje Estamos completando Quatro anos de vida Estamos num momento Ainda muito inicial Mas aproveitaremos Antes de termos Grandes Desvios Distorções Às vezes De administração E tudo Já começamos A trabalhar De modo Mais orientado E que Se alinha muito Ao nosso planejamento Estratégico Planejamento estratégico Que nós discutimos Entre 2012 E 2013 Do primeiro Para o segundo Ano de vida Do conselho Se alinha muito E tenho certeza Que com isso Nós estaremos Todos Contribuindo muito Para o aperfeiçoamento Do Estado brasileiro Para a difusão Das melhores práticas No atendimento À sociedade A qual temos Obrigação de servir Eu pergunto Aos colegas Alguns dos colegas Presidentes Conselheiros Querem fazer Alguma Tirar alguma dúvida Apresentar Alguma sugestão A palavra está Com o plenário Colega Sanderland Depois o colega Oswaldo Existe alguma forma De divulgar Para a sociedade Esses órgãos públicos Ou órgãos privados Que participam Do gesto público Pela qualidade De atendimento Para a sociedade Alguma forma De retorno De formação Ou se fica Só a questão De administração Da gestão Mesmo só interna Vou explicar De forma melhor Estava a fazer Esse convênio Agora Existe alguma forma De divulgar Para a sociedade Que o Conselho De Arquitetura E Urbanismo Está buscando Melhorar E Esse Tempo de cooperação Praticamente Vai trazer Uma imagem Melhor para a sociedade Que o Conselho De Arquitetura E Urbanismo Está prezando Pela qualidade De atendimento Pela qualidade De gestão Alguma forma De retorno De formação Para a sociedade Brasileira É Sanderland Enfim Do ponto de vista Mais básico Existe A própria existência De uma rede No gesto público Faz com que Esse tipo De conhecimento Sobre as organizações Que estão aderindo Estão buscando Essa excelência Seja, digamos Propagado Existem as comunicações Oficiais Do próprio ministério A respeito Dessas iniciativas Mas a maior Delas E que a gente Pretende retomar No futuro próximo É a própria premiação O prêmio Do gesto público Que ocorreu Durante alguns ciclos Mas em algum momento Ele foi interrompido A gente Nesse novo trabalho No gesto público Pretende retomar isso E isso Para mim É o ponto Digamos Máximo Desse reconhecimento E dessa divulgação É o momento Em que a gente Confere as organizações Adesas Ou gesto público Uma premiação Por ter atingido Patamares De excelência Na sua administração De novo Isso não é um O prêmio não está em curso Nesse momento Mas as organizações Adesas São, digamos Candidatas a ele E a gente Pretende retomar isso Em breve Eu acho que é basicamente isso Não sei se o Marcelo Quer complementar Eu queria ressaltar também Que dentro das dimensões Da autoavaliação Está justamente O relacionamento Com a sociedade Como é que se dá As entregas Com a sociedade E para além da autoavaliação Também uma das ferramentas Do gesto público É o pesquisa.gov Justamente para Fornecer uma ferramenta Que permita mensurar Constantemente Se as entregas Estão sendo feitas Qual a percepção Da sociedade Em relação à instituição Como o Joelson disse Autoavaliação É uma ferramenta Que permite comparar Instituições Está certo que o objetivo Final não é esse Vocês vão ver Que implementando Dentro do Cal Principalmente no CalBR O mais importante O resultado mais importante Que ela traz É uma reflexão profunda Sobre os processos De gestão De administração Sobre as práticas Gerenciais E até um autoconhecimento Da administração Como um todo Ela não é uma ferramenta Que vincula Ou amarra Outras a ela Ela traz uma flexibilidade Que você pode Implementar Uma série de outras ferramentas Para trabalhar Sua gestão E isso eu diria Que é um dos pontos Fortes Da ferramenta Como o presidente disse Vocês têm um planejamento Estratégico Em curso E a autoavaliação Ela não elimina Nem compete com ele Na verdade Ela complementa E todos esses esforços Seja por meio Das entregas Focadas na sociedade A mensuração Da satisfação Dos usuários Tudo isso É percebido Ou deve ser percebido Pelo público Óbvio de vocês É uma das coisas Tem que ficar evidente Com a aplicação Do instrumento Como é que está sendo A percepção Da sociedade Se o que a instituição Enxerga Como entrega Realmente está tendo O devido valor Em relação Aos usuários Essa também Haja um gap De percepções Esse é outro ponto Importante Que traz necessidade Da autoavaliação A necessidade De instrumentos De pesquisa De satisfação Também Para a gente Sempre ficar bem colado Em relação A percepção Da instituição Se ela é aderente Com a percepção Do público-alvo Eu estava consultando Aqui o diretor Marcelo Vamos fazer o seguinte Uma sugestão Aqui Talvez Que nos possibilite Uma discussão Mais Vamos dizer Com mais conhecimento Depois que o colega Oswaldo falar Eu vou passar a palavra Aqui para o Anderson E para a Gislaine Que na coordenação De suas comissões Se aprofundaram mais Sobre o tema E na sequência O Renato Vai fazer uma apresentação Sobre o gesto público Aplicado Aqui ao CAL Está bem, Renato? E aí O diretor Marcelo E o coordenador Joelson Vão poder permanecer Aí na sequência Nós abrimos novamente Talvez Haja mais Foco No que interessa Mais diretamente Aqui ao conselho Pode ser assim? Todos concordamos? Então vamos lá Após o Oswaldo Eu passo aqui para o Anderson Para a Gislaine E o Renato Faz a apresentação Oswaldo Por gentileza Na realidade Eu quero fazer Uma informação E uma consideração A informação é de que Aliás Primeira consideração A gente tem notícia De que o gesto público Já há algum tempo Entrou em estado De dormência E agora está sendo retomado Se não procede Por favor Eu gostaria que Um dos dois Colocassem Mas E a informação É que no Mato Grosso Do Sul A convite A convite da Federação Do Comércio Da Federação Das Indústrias Da Secretaria De Governo Do Estado E do SEBRAE O CAL Já está integrando Um programa De qualidade Denominado MS Competitivo E na última reunião Que nós tivemos Ainda Nesse mês Que passou Agora A informação É que Esse grupo Esse conselho É um conselho Dessas federações E com alguma Com o comando Da nona região militar Por exemplo O exército Está participando Eles pretendem Reativar Vamos dizer assim No nível do Estado A gesto pública Que é altamente desejável Então a informação É de que Lá no Mato Grosso Nós já estamos Também incorporando Essa rede Que busca A qualidade Eu digo isso Porque Como nós somos Arquitetos Urbanistas A nossa condição De conhecimento Acerca De gestão Não é uma condição Oriunda da formação Do arquiteto É uma formação Que acontece Por interesse Ou pela necessidade Quase que 90% Do caso Dos presidentes É pela necessidade Que nós tínhamos Em organizarmos Em cada um dos estados Do Brasil Esse grande sistema Que é o CAL Então eu quero dizer Que nós aderimos Por entender Primeiro Que é Um caminho Que pode Nos levar A uma qualidade Maior De prestação De serviço À sociedade E por outro lado E por outro lado Também Reduz muito O custo Principalmente Para estados Que não tem Grandes recursos Financeiros É a possibilidade De redução De custo Na No apoiamento Na consultoria Dos processos De gestão Então Pessoalmente Eu recomendaria A todos os colegas O ingresso Imediato É isso A partir Desse momento Que o CAL Também Ingressa Assume É só isso Obrigado Obrigado Osvaldo Para que os nossos Convidados Aqui conheçam O colega Que fez a primeira Pergunta É o conselheiro Sander Do Piauí Foi presidente Do CAL Piauí Na gestão fundadora E o colega Osvaldo Presidente do CAL Mato Grosso do Sul Osvaldo Obrigado Pelas suas considerações Sobre a retomada Do gesto público Aquilo que eu comentei De fato A gente está vindo Num processo Desde o início do ano De reerguer Coisas que Eventualmente Têm Ficado Adormecidas Como você falou No passado Mas muito mais Do que isso É um espírito De renovar o gesto público Para que ele seja De fato Um instrumento útil Para o maior número De organizações Públicas Possíveis Eu digo isso Por quê? Porque A partir da sua fala Também Existe uma preocupação Da gente De que Existem mundos Muito distintos Nesse debate Sobre qualidade E de fato Uma articulação Muito grande Nos estados Não só De organizações públicas Mas privadas Você comentou A federação do comércio Eu acho Quando a gente está abordando A qualidade Em mundos tão distintos É importante destacar Que a preocupação Do gesto público É com o contexto público Que a gente se sente Digamos Não só autorizado Por competência A contribuir Mas também Digamos Intelectualmente O gesto público Criou condições Para que possa Apoiar as organizações públicas De uma forma Muito pouco custosa Para as organizações públicas Ao contrário E aí Aproveitando de novo A sua fala De Enfim De movimentações De Enfim Que há também No serviço público De consultores privadas Muitas vezes Muito caras Um custo muito alto E Eventualmente Um benefício Não tão grande A gente está querendo Obviamente Para além desse debate Público-privado Gerar A possibilidade De reflexão Em primeiro lugar Sobre a qualidade E Também Intervir Nesse sentido Para que A gente tenha Organizações públicas Cada vez melhores E esse cenário De crise fiscal Contribui para esse debate O Marcelo comentou Isso inicialmente A gente se sente Muito Digamos A vontade Para dizer Que Os debates Regionais Sobre qualidade Têm sido apoiados Pelo gesto público Em alguns casos Com maior força Na rede estadual E aí eu posso citar Maranhão Rio de Janeiro Por exemplo O Marcelo E eu estivemos No Rio de Janeiro Semana passada A gente tem uma rede Enormemente ativa lá E que conversa Com Digamos Com o setor privado Dessa discussão Sobre qualidade Mas que tem uma natureza Muito própria E Enfim A nossa recuperação A recuperação do gesto público Passa por isso Por uma nova inserção nossa Nesses contextos regionais De discussão da qualidade Mas acima de tudo Para além da discussão A capacidade de apoiar processos De melhoria Da gestão Acho que é basicamente isso Obrigado Então conforme combinado Eu vou passar a palavra Primeiro para a colega Gisela Insaipo Do Rio Grande do Sul Que coordena A nossa comissão De organização e administração Do CAL Brasil Por favor Bom dia Bom dia Está funcionando? Bom dia a todos Colegas A mesa Os nossos convidados Presidentes e conselheiros E os nossos Empregados do CAL Eu estava aqui pensando Em tudo que o CAL já fez Nesse período Desde que foi criado E nas nossas reflexões Conforme está sendo usado Muito essa palavra Reflexões Sobre aquilo que a gente Precisa fazer E me dando conta Da enorme oportunidade Que nós arquitetos Temos na mão Como gestores No caso dos nossos presidentes E os conselheiros Federais Enfim Que tem Esse desafio enorme Essa tarefa Muito importante De levar A eficiência E a qualidade Dos serviços Prestados pelo conselho Aos usuários E a sociedade Então Desde que a gente Começou a discutir Essa questão Do gesto público Nos parece Que a gente tem Além da oportunidade Um instrumento importante E eu diria Que fundamental Para que a gente Possa Organizar Então Essas nossas reflexões De maneira coordenada E que isso Possa efetivamente Nos levar A dar retorno A aquilo Para o qual O conselho foi criado O atendimento Dos profissionais E a resposta Dos bons serviços Para a nossa sociedade Então eu acho Que é um momento Muito importante E coincidente Com esse dia do arquiteto Nós estarmos aqui Diante de uma oportunidade Muito importante De poder fazer mais E avançar mais Naquilo que nós acreditamos Quando assumimos Essas responsabilidades No conselho Então era isso Queria dar os parabéns Ao CAL BR E ao CAL De uma maneira geral Que a gente Efetivamente Esteja à altura Desse desafio Ao qual Nós estamos Nos colocando Mais uma vez Obrigado Islane Colega Anderson Do Espírito Santo Coordenador Da nossa comissão De planejamento E finanças E vice-presidente Do CAL Brasil Bom dia Presidente Bom dia Colegas Obrigado Marcelo E Joelson Por terem vindo Nos encontramos No seminário Que a CPF Fez recentemente Onde a gente Pôde discutir um pouco Com o corpo funcional Esse programa Do gesto público Nas oportunidades que eu tenho Para debater esse assunto Eu tenho colocado Que Esse é um programa Que traz uma ferramenta Imprescindível para a administração pública Da melhoria da sua gestão Acho que é Um gol Que nós vamos fazer Ao Estarmos aderindo A esse programa Para melhorar A qualidade Da nossa gestão Primeiro porque Eu acho que tem Três Grandes desafios Nesse programa Que a gente precisa Estar Bastante claro Para a gente Para que a gente Consiga de fato Ter esse sucesso Um deles É uma opinião Muito particular Minha Eu acho que nós Precisamos implementar Isso nacionalmente Não que o programa Padeça disso Se não for nacional Mas eu acho que a gente Precisa implementar No caso do nosso conselho Nacionalmente É necessário Que a gente faça isso Segundo É que esse programa Ele Nos dá E tem que nos dar A capacidade E eu vinha falando Isso com o João Elson De lidar com as diferenças Com as nossas diferenças A capacidade operacional Que temos Que é latente Nós temos Temos conselhos Com mais de 50 conselheiros E temos conselhos Com cinco conselheiros Pelo Brasil afora Temos conselhos Que são superavitários E temos conselhos Que não são superavitários E foi uma Uma ação política Nossa Uma determinação política Nossa De termos conselho Em todo o Brasil A nossa rede É construída De tal forma Que a gente Ajuda esses conselhos A serem superavitários Então Lidar com essas diferenças Operacionais Que temos Onde um funcionário Às vezes É três ou quatro coisas Num determinado conselho É preciso que o programa Tenha condição E eu sei que tem condição De fazer isso A terceira dela É a aderência Se não houver aderência Do corpo funcional Não dá certo No meu ponto de vista É preciso que a gente Construa As condições Para que o corpo funcional Acredite de fato Nesse programa Porque é eles Que vão levar A operacionalidade dele E também do gestor Obviamente Se o corpo funcional Não enxergar no gestor Esta 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 condição De aderência Dificilmente Também ele vai Ele vai conseguir aderir Para mim Esses são os três Grandes desafios Que a gente precisa Já de cara Pensar Como é que nós Vamos lidar com ele No caso do CalBR O Aroudo já dizia Numa oportunidade anterior Foi uma grata surpresa Para a gente Essa proposta Partiu do corpo funcional Não foi da direção Do conselho O Aroudo chegou A receber uma proposta Lá bem no iniciozinho Do conselho Acerca disso Nós tínhamos Que montar um avião E hoje Chega com uma condição Muito melhor Para a gente poder aderir E o corpo funcional Vem até a direção E propõe Que isso faça Para a gente Essa questão da aderência Do corpo funcional Já está Muito bem resolvida É um programa Que objetiva Equalizar todas Essas diferenças É por isso que Efetivamente Eu acredito nele E eu sei Que a gente já tem Os pré-requisitos Para poder conseguir Andar com esse programa Muitas das coisas Que o programa Atua A gente já tem Tem um planejamento estratégico A gente tem Plano de ação Ano a ano Desde o segundo ano Do conselho Vem executando isso A partir desse planejamento Com indicadores Temos ferramenta de gestão Que nós próprios criamos Nós temos o Sical Que é uma ferramenta de gestão Nossa Nós temos o GEL Que é uma ferramenta de gestão Nossa Nós temos O SIS Continet Que é outra ferramenta De gestão Nossa Temos condição De fazer pesquisa Brasil afora Online Por conta dessas Dessas ferramentas Que temos Ou seja Acho que nós temos Todos Temos processos Iniciados Os nossos processos Estão iniciados E eu acho Que é aí Que o GESPublica Vem nos ajudar Ou seja Ajuda a ordenar Esse troço todo A simplificar Para que a gente Consiga de fato Ter a melhoria da gestão Eu acredito muito nisso Acredito muito nisso Obrigado Obrigado Anderson O próprio CSC O próprio Centro de Serviços Compartilhados Que nós já implantamos E estamos evoluindo Progredindo nele E de fato Em 2012 Eu tive o início De conversa Sobre o GESPublica O programa GESPublica Mas percebi Que naquele momento Seria demais Quer dizer No início Em 2012 Quando nós estávamos Com essa carga De ter que implantar O conselho no país todo Seria Exigir demais De nós mesmos Já começar Praticando Um tipo De gestão Para o qual nós Estávamos muito verdes ainda Estávamos despreparados Seria Vamos dizer Uma Uma camisa Um camisamento Uma Uma limitação Me pareceu Naquele momento Não sei se agir bem Preferimos Não arriscar E agora No início Desse ano Quer dizer Como o Anderson Falou Os próprios gerentes Do CAL Retomaram o assunto E aí eu senti Que era realmente Um momento Já o início Da segunda gestão Com três anos Pela frente Para implantar Consolidar E aí Deixar Vamos dizer Se conduzir Pela vida O Renato Podemos Podemos Os colegas conselheiros Já assistiram A versão anterior Desse Foi só uma dúvida Que surgiu Que surgiu A partir Do Renato E zeloso Como ele é Bem Então Eu vou pedir Para o Renato Então Para na medida do possível Fazer uma apresentação Bem ágil Porque os colegas Conselheiros Já conhecem Bem o assunto Quer dizer A versão anterior Dessa apresentação Foi aperfeiçoada E os colegas presidentes Nós teremos Algum tempo Para discutir O assunto Também A nossa próxima Plenária ampliada Está prevista Para fevereiro Eu acho Que até lá Poderemos Aprofundar Um pouco Essa discussão Também E nos estados Com os conselheiros Estaduais E quem sabe Na nossa Plenária ampliada De fevereiro Possamos Promover Uma adesão Geral Também Dos conselhos De arquitetura Urbanina Dos estados E do distrito Federal Por favor Renato Bom dia A todos E a todas A ideia Dessa apresentação É fazer um pouco De um recorte Do programa Mas relacionando As possibilidades Que temos Em termos De cal Como um todo É claro Que a forma Que preparamos Uma adesão É a implantação No cal BR Mas em alguns momentos Nós vamos Até É proposital Vou apresentar Em alguns slides Até com Certo Algumas informações Até de tom Provocativo Para nos levarmos Ao debate Mesmo Das possibilidades Que temos Desde já Queria Agradecer Todos os colegas Os colegas Gestores técnicos Que estão acompanhando E que Vem nos apoiando A gente percebe Que isso já é um movimento De certa forma Já Com vários adeptos E também Pedir Ao Ministério Do Planejamento Tem alguns slides Que nós Coletamos Do próprio site Do GES Pública E Evidentemente Se tiver Alguma questão Que puder ser Complementada Possa interromper E aderir Ao debate Bem Então A questão É a discussão Sobre a adesão Do modelo De excelência Em gestão pública E desburocratização Nós já discutimos Um pouco Da teoria Então eu não vou Entrar muito Na questão Do GES Pública Já que o Ministério Do Planejamento Já o fez A ideia É a gente Num primeiro item Discutir um pouco Do contexto De gestão Do CAL Como estamos Um diagnóstico Que podemos fazer E no segundo momento É uma É Abordarmos Uma questão Mais prática De forma muito rápida Mas como seria O GES Pública No CAL-BR E possibilidades De termos Nacionalmente Aderência Do GES Pública Ao trabalho atual Então será Que nós estamos Fazendo Novas Implementações Vamos ter que Desconstruir Práticas de gestão Que já estamos Fazendo Ou não O trabalho É aderente Começar a discutir Algumas questões De ferramentas De tecnologia Da informação De uma maneira Mais Gerencial Mas a gente Acredita que Esse debate É muito importante De ser feito E por fim Discutir Patamares De gestão Metas De gestão Esse recorte Mais gerencial Que o programa Tem essa potencialidade De nos ajudar Bem Um programa De gestão Todos já conhecem O nosso mapa estratégico Então evidentemente Nós não vamos entrar Aqui Se debruçar Sobre ele Mas a questão É toda A discussão De como Chegaremos Na nossa visão De futuro De realmente Sermos reconhecidos Como referência Na defesa E fomento Das boas práticas De arquitetura E urbanismo E a nossa discussão É que um programa Como esse Venha Nos ajudar A atingir Essa visão De futuro Então No final Inclusive Nós vamos fazer Um pouco De uma análise Crítica Da aderência Do próprio modelo Ao nosso mapa Estratégico Então O GESPublica Ele não vem Substituir O que nós fazemos Ele vem Nortear O modelo de gestão Ele vai nortear As melhores Práticas de gestão Dentro dos nossos Objetivos Vamos Fazendo um Diagnóstico Do CAL E aí Evidentemente Submeto É claro Que todo Diagnóstico Quando a gente Coloca em caixinhas Em determinadas Estruturas Estanques A gente Eventualmente Incorre em erros Mas para a gente Ter uma análise Um pouco mais Gerencial Da situação Do CAL E que submeta Evidentemente A análise Dos senhores Se fizermos Uma análise Da situação Do CAL A gente teria Do ambiente Interno E dos pontos Fortes A gente tem Algumas forças Que a gente Poderia se valer Então por exemplo Sistemas de informações Centralizados Como a nossa Condução Via centro Civil Compartilhado De uma maneira Geral Temos ausência De vícios Organizacionais Isso de uma maneira Geral Somos uma organização Jovem Então temos A possibilidade De já Entrarmos Num trilho De excelência Em gestão Então aderindo As melhores Práticas De gestão A gente tem Essa oportunidade No momento Que o CAL Está E a gente tem Uma abertura Para grandes propostas A gente tem Essa condição De discutir A gente Numa avaliação Nossa É que não existem Grandes arestas Entre unidades Federativas Do CAL Toda vez que discutimos Com os gestores Nacionalmente O debate É muito franco E muito positivo Então a gente acredita Que isso também Seja uma força Nossa Por outro lado Nós temos As nossas fraquezas Temos que tentar Eliminá-las Então nós temos Um baixo nível De padronização Até mesmo Por ser uma Organização jovem Nós não temos Um modelo De gestão Então aplicamos Algumas ferramentas De gestão De certa maneira De forma isolada Ou não Não aderente Temos uma tendência De um alto Turnover Ou seja Uma alta rotatividade De pessoal Isso nós percebemos Muito nos CALs UF E também No CAL-BR E a gente tem Essa possibilidade De implantar As melhores práticas De gestão No CAL Nós temos Comunicação Que ainda avaliamos Até pelas práticas De gestão Como fundo De apoio Com centro civil Compartilhado E a forma Que vemos Atuando E algumas Ameaças E ameaças No ambiente externo Até o próprio Questionamento A discussão Da sociedade Em relação Ao papel Dos conselhos De fiscalização Então isto posto De uma maneira Simples Para nos nortear O debate Eu colocaria Um slide Que há tempos Tinha no site Do GESPublica Mas que é interessante O GESPublica Então ele discute Ondas E ciclos De melhoria De gestão Então esses ciclos De melhoria De gestão Fazendo Nossa autoavaliação Que teremos Qual é o nível De gestão E as práticas Que precisamos Inserir A gente Faria vários ciclos De melhoria De gestão Ao ponto de chegar Num alto nível De excelência E até a possibilidade Como o próprio Joelson comentou Disputar O Prêmio Nacional De Qualidade Pública Eu acho que é um pouco Do caminho Que a gente tem que Começar a discutir E seguir E para isso Nós temos as principais Ferramentas do programa Que eu acho Que é o grande diferencial Que é essa transferência De conhecimento Eu não vou me aprofundar Aqui Até mesmo porque O Ministério do Planejamento Tem muito mais propriedade Aqui para esboçar Mas essas ferramentas É só para depois Demonstrar um pouco Da governança Que a gente pensa Para esse programa Mas a gente tem Várias ferramentas De gestão Que são muito importantes Como a ferramenta De autoavaliação Que já foi mencionada Onde teríamos A condição De sabermos Um indicador Bem claro Do nível De gestão De cada um De nós E sabermos Quais seriam Essas melhores Práticas De acordo Com esse manual Temos o modelo De carta de serviço Para nortear Então carta de serviço De uma maneira simplista A carta de serviço Está para a administração Pública Assim como O cardápio Está para o restaurante Então saber exatamente Quais são os serviços Que formas são entregues Com que prazo Com que Formato Temos um guia De gestão E simplificação De processos Um guia De indicadores De gestão Então como é um programa Voltado muito Para o resultado Então a parte de indicadores É muito forte E a pesquisa De satisfação Dos serviços Entregues Que já foi explicado Pelo Ministério Público Mas eles têm Ferramentas Que nos auxiliariam Que vão nos auxiliar A implantação Desses grandes processos Bem Aí eu ciclo De maneira rápida Olha como O que o GES Pública Propõe Nós já fazemos De uma maneira De uma maneira Bem direta O programa Nos propõe A fazermos A autoavaliação E saber o nível De Patamar De gestão E nessa autoavaliação Já analisarmos As oportunidades De melhoria Fazendo a autoavaliação A gente passaria Para uma validação Externa Ou seja Porque nós avaliarmos Nós mesmos De certa forma A gente pode Incorrer Em algum desvio Do próprio Modelo Então é feita Uma autoavaliação Uma validação Externa Com envolvimento Do Ministério De Planejamento Para dar validação Daquele patamar De gestão Depois a gente Faria Com aquelas Oportunidades De melhoria Detectadas Da autoavaliação A gente faria O plano De melhoria Da gestão Que são exatamente Os nossos planos De ação Que já fazemos E aí a gente Implementa E monitora Essas Oportunidades De melhoria E por fim Fazemos o ciclo Fazendo uma pesquisa Externa Para ver se foi Atendido Ou se foi percebido Pelo público externo Seja pelo arquiteto E urbanista Ou seja Pela sociedade As nossas Os nossos Serviços Que estamos Prestando Então de uma maneira Bem simplificada Não vou me aprofundar O programa Ele tem Esse ciclo De melhoria Da gestão Que é basicamente O que já fazemos Só que agora A gente Teremos oportunidades Com as ferramentas De gestão Esse aqui São possibilidades De implantação E essa figura Aqui é uma Estruturação De 2014 Na época Em que Iniciamos Essa discussão No CalBR O que seriam Essas cores O vermelho Seriam os nossos Vamos dizer assim O Cal básico À época Então já faço Aqui o reparo Já que Alagoas Não é mais básico Ceará Mas isso aqui É só Para a gente Termos a oportunidade De fazer essa discussão E o verde São calos Que correspondem A mais de 80% De toda a arrecadação Nacional Então é só Para a gente Termos a clareza Que nós temos Estrutura diferentes E nós precisamos De um modelo De gestão Que atenda Essas diferenças Como o próprio Conselheiro Anderson colocou E se a gente Fizer Uma implantação Nacional Nós podemos Ter formas Mais inteligentes De desenvolver Os nossos processos E os nossos serviços Então ao invés De muitas O que acontece Em algumas vezes Hoje no Cal Todo mundo faz de tudo Então por exemplo Eu sou gerente De orçamento e finanças Então às vezes Eu percebo práticas Como por exemplo A resolução De ressarcimento Em algum dado momento Todos os gestores Financeiros Estavam imaginando Como fazer Cada um Estava com a sua Prática de gestão Desenvolvendo Individualmente O modo de fazer A ideia De um programa Nacional A gente pode Criar referências De replicação Então por exemplo O Pará Poderia ser Referência Claro é só Para termos Um norte De como atuar Mas Pará Poderia ser Por exemplo Referência No processo No serviço No processo De atendimento Por exemplo Focar mais Nessa atividade Depois a gente Abriu Uma replicação Nacional Minas Gerais Pode ser Por exemplo Um processo De fiscalização É claro Contando E discutindo Com outros Interlocutores Mas a gente Tem uma forma Mais organizada E mais efetiva De implantação Dos desafios Que temos Melhorarmos A velocidade E os desafios Que são grandes Outras sugestões Nós temos A condição De implantar Ferramentas Nacionais Então ao invés De por exemplo Uma ferramenta De pesquisa De satisfação Onde cada um Teria que Pesquisar Licitar E fazer A implantação Nós poderíamos Ter ferramentas Nacionais Que seriam Discutidas Nacionalmente Ou por Núcleos Mas a gente Poderia construir Uma proposta Nacional E já replicar Nacionalmente Nós temos A condição De fazê-lo Então A forma Possibilidade Que a condução De um programa Desses São várias Um slide Até um pouquinho Mais Que a gente Pode fazer Uma discussão Mas o que a gente Percebe Por exemplo Na questão Do fundo de apoio Em grande parte A gente percebe A clareza E a maturidade Dos caos Dos caos básicos Na prestação De contas Hoje a gente tem Quase todos Com a prestação Em dia Mas a gente Às vezes Tem algumas Excepcionalidades Alguns colegas Que por exemplo Sequer utilizaram 40% 50% Do recurso Por que? Porque por trás A gente está Uma discussão Também de amadurecimento De gestão Então às vezes Um recurso Específico Para uma área Que não tem Aquele processo Amadurecido Aquele recurso Não vai ser implantado Naquela área Então é a fim De problematizar A mesma discussão Não É claro Que isso vai se valer Isso precisa ser Uma discussão Coletiva Mas a gente Precisa ter o norte Das melhores Práticas de gestão O que nós imaginamos Como governança Então isso está Feito um recorte Para o CalBR Mas o que a gente Pode também Fazer uma Extrapolação Nacional Nós temos Como o topo Máximo Do corpo decisório Do Cal É exatamente Esse plenário Ampliado E teríamos No CalBR Por exemplo As comissões Envolvidas Então aqui Está um recorte Para o CalBR Mas que podemos Problematizar A nível Também estadual Mas as comissões Envolvidas Que é a comissão De planejamento Finanças E a de organização E administração A ideia É a gente Separar De maneira Muito clara O político O processo De decisório O decisório Político Do técnico E Essa estrutura Técnica Ela iniciaria Com uma coordenação Do programa De gestão Nacional E que se Se for Decisão Desse Desse plenário Ser um programa Nacional Evidentemente Uma coordenação Desse programa Não pode ser Exclusiva Do CalBR Precisa ser Refletir A gestão Nacional Então Com um comitê Gestor Algumas pessoas Que fariam Essa interlocução E grupos Temáticos Que seriam Exatamente Os grupos Que se Formariam Através Das principais Ferramentas De gestão Como Eu já Expliquei No slide Anterior Então São os Grandes Motes Que eu Também Não 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 É o Caso De Detalhar Mas Discutimos Carta De Serviço Grupos De Processos Que a gente Pode definir Os principais Processos A fiscalização É o Nosso Principal Desafio Então Vamos Focar Em fiscalização No primeiro Momento Grupos De A parte De Comunicação E Mobilização Que vai Fomentar A parte De Discussão E De Pesquisas Grupo De Indicadores Grupo De Normativos Para Definir De Uma Maneira Mais Rápida Os Normativos Que Precisamos Aprovar Nas Estâncias E Um Grupo De Gestão De Pessoas Dado O Nosso Desafio Que Temos Não Necessariamente Nesse Primeiro Momento Implantaremos Todos De Uma Vez É Só Uma Discussão Que Dependendo Da Magnitude Que se Tomar A gente Tem A Possibilidade Esse Grupo Estariam Calcados Nas Principais Ferramentas De Gestão Levariam As Soluções As Comissões Que São Efetivamente Deliberativas E que Vão Levar Essas Discussões Ao Plenário E Também Para Reflexão Dos Senhores Uma Possibilidade Que Temos A Gente Ter O Colégio De Presidentes Como Um Grande Interlocutor Dessas Principais Demandas Técnicas E Políticas Para Fazer Essa Priorização Dessas Demandas Então É Uma Possibilidade É Claro Que Isso Precisa Ser Discutido Mas Analisando O Programa As Ferramentas A Nossa Própria Governança É Um Modelo Que A gente Percebe Que Teria Uma Certa Aderência Ao Cal Bem Então A gente Volta Depois De apresentar Estudo Realmente O GES Público Esse Programa De Excelência De Gestão Ele É Aderente Aos Objetivos Estrutura Do Cal Se A gente Retomar O Mapa Estratégico Nós Vamos Perceber Que Ou As Ferramentas De Gestão Ou Os Próprios Fundamentos Do Programa Ou Até Os Valores Do Próprio Programa De Excelência De Gestão São Muito Aderentes Ao Nosso Mapa Estratégico A gente Percebe Que O Programa Ele Cairia De Uma Maneira Muito Aderente Ao Que A gente Pretende Fazer E Voltando Naquela Governança A gente Percebe Que Isso Aqui Fazendo Um Recorte Para O Cal BR Vou Até Passar Muito Forte A gente Percebe Que O Que Nós Buscamos Dentro Dos Vários Setores Que Já Estão Envolvidos É Muito Aderente Ao Que A gente Está Propondo É Claro Que A gente Quer Agora Diminuir Um Poco O Aspecto Que Temos Que Hoje A gente Tem Uma Estrutura Muito Hierarquizada Ou Seja As Demandas Dependem Muito Dos Gestores Do Responsável Das Áreas E O Que A gente Quer Discutir Com Programa Desse É Fortalecer A Gestão De Processos Ou Seja Os Processos São Matriciais Então A gente Precisa Diminuir Um Poco Dessa Parte Hierárquica E Ir Para Uma Discussão Mais Matricial De Gestão De Processos De Projetos Para A gente Ter Maior Velocidade Na Gestão Que É Uma Outra Discussão Mas É Só Um Recorte Que Eu Faço Rapidamente Voltando Aqui Muitas Vezes A gente Tem Os Patamares De Gestão Até Chegar Na Excelência Que É No Patamar Perto De Mil Pontos Nós Temos Como Já Foi Dito Esse Patamar De Sistemas De Tecnologia Da Informação Temos Nosso Sical Temos Os Nossos Sistemas De Back Office Desculpa A Sopa De Letras Isso É Muito Ruim Apresentar Dessa Forma Mas É Como O Mercado Coloca Que São Nossos Sistemas Administrativos E Financeiros Sistemas De Gestão Contábil Patrimonial Moxarifado Compras Contratos Licitações Gestão De Passagem E Isso Nós Já Temos E O Sistema De Inteligência Geográfica O Que A Vai Começar A Discutir Outros Patamares De Tecnologias Da Informação Sistemas De BPM Que É Sistema De Gestão De Processos Porque O Processo É Muito Importante Para A Gente Fazer A Modelagem Um Sistema De Gerenciamento Eletrônico Documentos Construção Dos Processos Já De Forma Eletrônica Uma Rede Social Corporativa Que Vai Discutir Toda Essa Parte De Encadeamento Do Programa Dessa Discussão Temos A Discussão De Outras Tecnologias Da Informação Como Um Sistema De Gestão De Capital Humano De Gestão Por Competências De Gestão Do Próprio Plano De Capacitação Dos Funcionários CRM Como Será Discutido No Próximo Item De Pauta Gestão Estratégica Como Vem Todo Momento Sendo Discutido Ferramentas De Gestão Estratégica Gestão De Projetos Ferramenta De BI De Inteligência Na Integração Dos Dados E Relatórios Gerenciais Focados Depois Numa Plataforma De Universidade Corporativa E Aí sim A gente Discutir Gestão Do Conhecimento Mas Por que Essa Questão Desse Slide Nós Gostaríamos De Problematizar É Porque O Momento Nosso Na Nossa Visão É Agora Por Que Porque Se Decisão Não Digam Nós Não Estamos Discutindo Adquirir Essas Ferramentas Nesse Momento Mas Discutir O Caminho Porque Se A gente Não Discutir O Caminho Os Próprios Colegas Do KUF Farão Então A Ideia Que Evidentemente Que Um KUF Já Está Muito Mais Amadurecido Na Prática De Gestão De Processos Então Vai Comprar Sua Ferramenta O Outro Já Tem Uma Necessidade Mais Forte Para Um Sistema De Relatórios Gerenciais Vai Comprar Sua Ferramenta De BI Então O Nosso Desafio É Não Termos Sistemas Diferentes Em Cada Um Dos KUF Que São Práticas De Gestão Que A Gente Percebe Que Outros Conselhos Tiveram E O Resultado Não É Bom Se A Tiver Essa Condição Nacional A Gente Teria Um Potencial Muito Grande Mas Um Programa Desse Não Pode Ser Uma Espinha Não Pode Ser Uma Armadura Ou Seja Nossa ideia Como Já Foi Dito É Um Programa Flexível E Que Os CAUS UF Que Já Estão Inteiro Essa É Pouco Da Discussão Terminando Aqui Nós Temos Os Patamares De Gestão Nós Temos Ferramentas De Gestão Específicas Para Cada Uma Das Estruturas Dos CAUF Então Nós Temos Uma Ferramenta De Autoavaliação De 250 Pontos Que É Mais Simples Uma Outra De 500 Que É Para Níveis Mais Amadurecidos E A De Mil Pontos Que É Para Organizações Compassos Com Réguas De Gestão Diferentes Mais Simples Ou Mais Complexas Até Para Acomodar Essa Diferença De Gestão Que Temos E Que É Muito Normal Então Essa É Uma Discussão Que Também Precisamos Fazer E Isso Já Está Pronto O GES Público Já Tem Essas Ferramentas É Transferência De Conhecimento Então Bem Isso Aqui São Várias Ações Que Percebemos No Site Do Interesse Da Receita Federal E Também Aderir Ao GES Pública Outras Instituições Como Gestões De Municípios Querendo Implantar Ferramentas De Avaliação De Municípios Que É Basicamente O que A gente Está Discutindo Tribunal De Contas Do Estado Do Mato Grosso Do Sul Também Fazendo Esse Envolvimento Com A Rede De Gestão Pública Então Já Tem Várias Como Até o Presidente Oswaldo Comentou Então É Isso E A gente Deixa Essa Frase Para Reflexão De Vocês Acho Que A gente Até Agora Como Foi Dito O Cal Conseguiu Ter Um Avanço Muito Grande E Eu Acho Que Agora A gente Já Está No Momento De Amadurecimento Para A gente Discutir Uma Outra Onda Só Que Uma Onda Agora Uma Efetiva Já Focado Nas Melhores Práticas De Excelência Em Gestão Pública Então É Isso Queria Agradecer A atenção De Todos E Me Coloca Também A disposição Muito Obrigado Obrigado Bem Nós Temos Agora Um Documento Aqui Um Protocolo A ser Assinado Entre O Ministério E o Cal Brasil E Na Se Se Algum Dos Colegas Quiser Se Manifestar Vamos Abrir Para Duas Quatro Manifestações Porque Teremos Depois Um Um Ponto De Pauta Que Também Acaba Sendo Um Prosseguimento Dessa Mesma Discussão Está Bem Então Vamos De início Assinar Aqui Esse Protocolo Eu vou ler Para os Colegas É Um Termo De Adesão Ao GES Pública Brasília 15 De Ação GES Público E O Conselho De Arquitetura Urbanismo Do Brasil Representados Pelos Dirigentes Abaixo Assinados Concordam Em cooperar Tecnicamente Com Vistas A Implantação Da Gestão Pública De Excelência E Resultados No Cal BR Apoiando Institucionalmente Em regime De Mútua Colaboração As Ações A Serem Desenvolvidas Assina Pelo Ministério Do Planejamento O Diretor Marcelo Mendes Barbosa E Presidente Do Cal Brasil Então Apoiando Apoiando Obrigado. O problema de rotatividade dos nossos concursados. Então, a gente tem pessoas excelentes, profissionais excelentes, mas as nossas condições financeiras não permitem, e a nossa exceção mesmo, a nossa disponibilidade de meta, não possibilita um salário melhor. Então, por mais incentivos que a gente promova, a gente está tendo uma rotatividade. Então, pessoas que foram treinadas e que foram na administração de um CAL, um CAL UF, como a gente costuma dizer, de repente vão embora. E temos outra questão também, que é a questão dos próprios conselheiros, que também existe uma rotatividade de três em três anos, e a gente pode ter uma mudança. E, da minha parte, eu fiquei muito espantado, quando peguei a presidência, pelo volume de atos burocráticos que um presidente tem que cumprir. Eu fiquei extremamente impressionado com isso. Impressionado e temeroso, porque está lá o TCU presente, e a gente tendo que cumprir todas aquelas obrigações. A minha pergunta é a seguinte, é possível, nesse planejamento, a gente ter um dia a dia dessas questões, de licitação, de contrato, de empenho, então, um dia a dia e uma... A gente vai ter que renovar uma escolinha sempre para essas pessoas que vão ser substituídas. Então, dentro desse processo, existe espaço para isso e como isso funcionaria. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Arnaldo, não é isso? Arnaldo, obrigado pela sua pergunta. Você já está trazendo um diagnóstico que é justamente sobre o qual a gente vai fazer uma reflexão sobre o estágio da gestão no Conselho. Eu imagino que a questão de turnovers seja motivada por diferentes elementos, que não são, inclusive, só remuneratórios. O modelo do gesto público é bastante, como eu comentei, sistêmico. Então, quando você pega as dimensões da gestão no modelo, e acho que a gente vai poder ter oportunidades de explorar isso no futuro muito breve, com todos os senhores e senhoras, ele abarca desde a governança da gestão a processos de pessoas. O Marcelo comentou da parte de contato com o público-alvo. Então, os processos gerenciais da organização são todos conectados, interrelacionados dentro do modelo. Então, uma discussão a partir de um diagnóstico como esse, certamente, se isso for um diagnóstico, digamos, em primeiro lugar, consensuado, em segundo lugar, priorizado, como algo a ser atacado, isso é um resultado óbvio do processo. Agora, acho que não existe uma resposta imediata sobre qual, digamos, o que efetivamente o conselho, com o que o conselho se comprometerá para atacar esse problema. Isso é parte da discussão, e eu fico feliz, enfim, de saber que já existem alguns diagnósticos por aí, que a gente possa trabalhar sobre eles. Agora, que o modelo se encaixa plenamente, no sentido de que ele abarca diferentes processos gerenciais, que se interrelacionam e que podem dar conta dessas coisas, eu não tenho dúvida nenhuma. O colega Osvaldo, que eu já apresentei. Bom, desculpa por estar novamente falando, mas eu não poderia deixar de reconhecer aqui a capacidade didática do Renato quando prepara essas apresentações. Esse é o primeiro ponto. nos coloca numa condição de entender uma coisa que é complexa para todos nós, para a maioria de todos nós. E, num segundo momento, esse processo talvez nos dê a condição de não depender tanto de pessoas, porque ele é processo. Quando o processo está definido, as pessoas aderem ao processo. O processo não pode ser a pessoa. O processo tem que ser uma coisa que acontece independentemente das pessoas. Talvez isso venha em auxílio a essa rotatividade. Agora, essa rotatividade que nós estamos experimentando, ela é, na minha visão, ela é temporânea. É um momento de acomodação do próprio conselho. Nós estamos fazendo agora, passados esses três anos da implantação, nós estamos num processo, um passo inicial da consolidação de algumas práticas e do nosso próprio sistema. Então, eu acredito muito que a adesão a esse programa pode, duas coisas, nos fornecer conhecimento para estabelecer a garantia de que os processos acontecerão independentemente das pessoas e, principalmente, principalmente, independentemente dos presidentes ou dos gestores ou dos conselheiros. Obrigado. A Tito, presidente do Caldo Espírito Santo. Bom dia, senhores. Eu queria dar os parabéns ao CalBR pela decisão, pelo amadurecimento e pela atitude. E eu fico muito feliz de ver esse tema sendo retomado. Eu falo retomado porque houve, alguns presidentes participaram de um debate, e alguns colaboradores do Cal também, no meados do ano passado, onde o grupo de gestão teve esse foco, no grupo formado pelos presidentes, e houveram algumas reuniões para amadurecer exatamente, indicadores de gestão, e a equipe técnica do CalBR, naquele momento, usou o gesto público já como referência, tentando criar um caminho para poder amadurecer a nossa gestão. Então, acho muito interessante que a gente retome esse processo. Eu vou, inclusive, pesquisar o que esse grupo produziu para encaminhar a quem de direito, para contribuir. Acho que é um material bem interessante. Entendo que esse alinhamento, hoje estratégico, envolvendo todos os presidentes, conselheiros, se torna um ambiente mais viável, porque, naquele momento, uma das questões impactantes foi exatamente essa falta de alinhamento, da compreensão dessa necessidade. Então, o esforço de alguns não foi compreendido da mesma forma para outros, o que é natural no processo coletivo. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre... Eu tenho uma preocupação com relação à maturidade, ou seja, além de todas as dificuldades, dessas diferenças locais que foram colocadas, e é isso mesmo, nós vivemos hoje um momento em que alguns caos, como o Espírito Santo, estão tendo que diminuir, inclusive. Se já era difícil trabalhar até agora, vai ficar um pouco mais, porque a gente teve que diminuir de tamanho em função do volume menor de recursos de receita. Só que eu acho que isso ainda não é o nosso maior desafio. Eu entendo que a nossa falta de maturidade de processos, tanto é que a maioria deles sequer é mapeado, e alguns deles, mesmo mapeado ou não, não importa, vão precisar de amadurecimento. Ou seja, estamos ainda discutindo fiscalização, estamos discutindo uma série de normatizações que geram processos. Ou seja, então, como conviver com a implantação de um processo maduro e de gestão de qualidade, sistemático, que é realmente desejável, como tornar essa convivência viável em um ambiente onde há muitas discussões sobre processos, desejos, necessidades, regras, efetivamente. Então, a gente ainda está vivendo esse processo de implantação. Amadurecemos muito, mas ainda precisamos amadurecer muito mais. Então, é essa a questão. Obrigado. Obrigado, Tito. Então, o último inscrito. Na sequência, eu devolvo a palavra aqui para o João Elcio, para o diretor Marcelo. Por favor, Heitor. De Alagoas, conselheiro por Alagoas. Bom dia a todos. Vou fazer um breve comentário sobre o tema. Eu acho que, a partir do momento que eu tomei conhecimento da comissão sobre o assunto, eu comecei a pensar que esse será realmente um dos maiores, talvez, os maiores desafios que a gente tenha que enfrentar daqui para frente. Mas, assim, a gente não pode, a meu ver, a gente não pode perder o foco, segundo a minha opinião. Eu acho que o foco é, a gente tem que ter resultado. O programa é um programa de otimização da gestão, de otimização do processo. A gente tem que estar sempre atento para não perder sempre essa visão que a otimização do processo é em busca do melhor resultado. Para mim, o que interessa é resultado. Só tem sentido melhorar o processo se for em busca de resultado. Essa iniciativa do CalBR, nesse momento, ela é correta porque evita de se ter exatamente, como foi falado, iniciativas individuais dos conselhos e a gente perder a unidade nacional. Eu acho que é fundamental. E o programa, ele também é viável porque ele possibilita a adesão em diferentes níveis. Então, quem tem um nível mais avançado, quem tem condição de estrutura maior, pode já pleitear um nível mais elevado e quem não tem pode se inserir em um nível, assim, enfim, inicial. De qualquer maneira, eu percebi que existe, em algumas situações, uma certa euforia com relação a esse sistema. Mas é importante a gente saber que esse sistema por si só, nem o salvador da pátria, nem vai corrigir os nossos problemas de gestão, que nós não sabemos nem quais são. A minha intenção de participar da Comissão de Planejamento de Finanças foi exatamente saber como é que está a gestão. E a gente tem muito pouca informação, apesar de a gente ter um esforço muito grande de discutir e de trabalhar as questões de gestão estaduais, mas ainda, como foi colocado na apresentação, ainda existem grandes dificuldades na comunicação entre o CalBR e os caldos estaduais. Então, de qualquer maneira, eu vejo que é uma iniciativa positiva, não tenho a menor dúvida, é viável e é oportuno nesse momento. E se vai, me parece que vai começar por uma autoavaliação, e é fundamental que essa autoavaliação, ela vá desembocar num diagnóstico, eu acho, com a maior transparência e sem nenhum receio do que nós estamos fazendo. Porque se nós temos acertos, nós temos também alguns problemas que precisam ser colocados para serem corrigidos. Então, a gente tem mais acertos do que desacertos, mas eu digo que sim. Concluindo, eu acho que vamos em frente. Eu acho que é mais um desafio que temos que enfrentar, e sempre perder o foco no que é importante a gente sempre melhorar o nosso serviço, processo para serviço, não processo para processo. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Heitor. Devolvo a palavra, então, aqui ao diretor Marcelo e ao Joelson. Acho que foi muito bem colocada a pergunta como está a gestão. Eu diria que essa é a pergunta principal do modelo de autoavaliação do GES Público. E o GES Público visa fornecer justamente por meio de parâmetros internacionais, de modelos de qualidade reconhecidos internacionalmente, adaptados para o serviço público, por meio do Ministério do Planejamento, a resposta a esse questionamento. E como que essa resposta e questionamento vem? É justamente pelo engajamento da organização, dos seus membros, da autodireção, dos seus empregados, que vai ajudar a responder em que situação nós estamos em termos de gestão. E a partir desse diagnóstico, você começa a trabalhar ferramentas, soluções para avançar nos pontos que são necessários. Uma fala que foi recorrente, as três últimas falas, está na questão de... relacionadas a processos, em perspectivas diferentes, mas uma preocupação muito forte em relação ao processo. É claro que a gente tem que ter sempre em mente que o fim da organização não é o processo, é o meio, o meio não é o fim. Mas ter processos claros e uma reflexão sobre os processos, que os processos são esses, se eles realmente estão simples, são necessários, leva justamente à fala do representante de Goiás, se não me engano, sobre o volume imenso de coisas que chegam para se assinar, por exemplo. Será que isso é realmente necessário? Será que todos esses movimentos, todas as etapas são necessárias? Será que tudo precisa chegar lá? Outra ação que está em curso, de forma muito forte, no processo de planejamento, é justamente essa reflexão sobre a simplificação, que tem muito a ver com o instrumento de gestão do processo do gesto público. Com as novas ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, o Renato citou, por exemplo, o gestamento de leitores de documentos, algumas ações que antes eram necessárias, algumas etapas, alguns processos, alguns procedimentos, já começam a perder sentido. Então, estamos sempre revendo, não só de desenhar processos, desenhar normas associadas ao processo, mas também sempre com a reflexão crítica sobre o que temos hoje na mesa, para ver se realmente é necessário todas essas etapas, e de forma simplificada, para tomar menos tempo dos gerentes, dos diretores, e também tornar mais claro para o cidadão, para os clientes de vocês, como que as coisas acontecem. Muitas vezes, na gestão passada, em gestões antiquadas, como eu disse, uma das questões de gestão burocrática é justamente se tornar complexa para que o burocrata pudesse ser valorizado, aquele cara que é especialista, despachante, que só ele consegue, por exemplo, empraçar seu carro, isso não faz mais sentido hoje. Então, é sempre ter isso em mente, e claro que o gesto público, ele não visa julgar os meios como o mais importante, mas justamente trazer uma reflexão sobre os meios para que possam realmente ver se realmente está se alcançando os fins. Comentário geral. Eu acho que as falas do Heitor, Heitor e Oswaldo, completamente de acordo com a perspectiva de que a gente tem que olhar para o resultado, de um lado, do outro, processo, as pessoas não podem ser mais importantes que os processos, isso tudo é dado conta nesse contexto do Gis Pública. Um comentário que eu queria fazer especial, na verdade, é em relação à fala do Tito, essa preocupação com diferentes níveis de maturidade. O Renato bem expôs, e, na verdade, bem expôs o Oswaldo, porque ele tem um histórico no próprio Gis Pública, o Renato entende bastante de todo esse contexto, dos instrumentos, enfim, e ele menciona as diferentes réguas que a gente tem na pontuação, na autoavaliação, que elas pretendem dar conta desses diferentes níveis de maturidade. À medida que você sobe na régua, você sobe o nível de exigência em relação a todas as dimensões da gestão, desde, de novo, processos voltados à pessoa, até processos e governança da corporação. Então, eu não acho que existe risco nesse sentido. É, de fato, um debate importante, Tito, essa questão da flexibilidade a diferentes contextos organizacionais espalhados em todo o país, é uma diversidade, inclusive, regional, e o país desse tamanho, eu fico imaginando uma dificuldade, complexidade em relação a isso. Mas, esse limiar entre flexibilidade, mas também padronização, é um negócio que a gente precisa dar conta. E eu acho que daremos juntos, inclusive, porque a gente também quer conhecer melhor. Nesse processo, é um processo da gente conhecer melhor a realidade de vocês e de poder ajudar. Nesse momento, a gente já teve um conjunto de discussões muito importantes, mas isso precisa ser aprofundado. Acho, de novo, que a questão que já foi trazida aqui, do fato de que o CalBR é uma instituição muito recente, muito nova, e não apresenta, por assim dizer, vícios, é muito fundamental. Acho que esse discurso sobre a hora é agora é muito pertinente, porque vocês têm a capacidade agora de dedicar os próximos três anos a consolidar um conjunto de ferramentas e culturas que possa dar, digamos, energia e qualidade ao trabalho do Cal para os anos que virão. o caso do Cal realmente é uma experiência creio que inédita, porque, imaginem, meus colegas, há exatos quatro anos, exatamente há quatro anos, nós nos reunimos pela primeira vez para tomar decisões, tínhamos feito uma reunião extraordinária antes, no dia da nossa posse, quando nós aprovamos um regimento, mas, enfim, para poder assumir essa responsabilidade. Então, há exatos quatro anos, no dia 15 de dezembro de 2011, nós não tínhamos um tostão, zero, não tínhamos nenhum funcionário, tínhamos alguns colaboradores voluntários, depois vieram a ser incorporados à gestão do Cal, não tínhamos uma regra de funcionamento há exatos quatro anos. Então, realmente, vamos dizer, é um exemplo inédito, e veja, com erros e acertos, naturalmente, não é que eu sei que elogio em boca própria e vituperio, quer dizer, não estou, embora eu tenha muito orgulho do que nós todos fizemos, coletivamente. Veja, só na questão de gestão de pessoas, que passou aqui por alguns dos comentários, vejam, há quatro anos, nós começamos a contratar emergencialmente, através de um processo, de acordo com as regras do serviço público, um processo de contratação emergencial, uma empresa fazendo todo o processo de contratação emergencial, pouco mais de um ano depois, fizemos um concurso público, porque queríamos deixar já na primeira gestão o concurso realizado, não extrapolar o tempo permitido, então, montamos outra equipe, outra equipe, vamos dizer, 28 equipes no país inteiro, e, a maior parte, pessoas muito jovens, entusiasmadas, e, no momento em que estavam havendo muitos concursos pelo Brasil, então outros concursos foram sendo feitos, houve realmente uma certa rotatividade, mas, por outro lado, sempre discutimos e procuramos prestigiar ao máximo as pessoas dessa burocracia permanente do Conselho, a ponto de ontem já termos assinado e hoje vai ser publicado o nosso primeiro acordo coletivo de trabalho, já com a ampla participação dos funcionários, quer dizer, começou a discussão apenas entre os funcionários e a direção do CalBrasil, e depois houve a intermediação do sindicato também, por opção dos funcionários, dos servidores, fechamos esse assunto, assinamos ontem, hoje, é publicado, e, friso, nós fizemos uma opção que foi fundamental do ponto de vista de gerenciamento do Conselho, eu acredito, já no início do nosso trabalho, não é, Gislaine? Nós, arquitetos, somos arquitetos, não somos administradores, não somos economistas, não somos advogados, nós procuramos no nosso Conselho ter como gestores dessas áreas profissionais competentes na área de comunicação, na área de trabalho legislativo, todas as diversas áreas têm pessoas especializadas, muito competentes, que têm em caminho, nós, representantes dos arquitetos brasileiros, no caso aqui do Cal Brasil, fiscalizamos essa gestão, damos o norte, decidimos conjuntamente com as entidades, com os presidentes estaduais, os conselheiros estaduais, o nosso planejamento estratégico, que deve ser cumprido por esses servidores. Então, acredito que, por toda essa história, que eu reputo corajosa, que nós temos realizado nesse curto espaço de tempo, e com essa boa compreensão do nosso corpo funcional também, e esse sentimento de progresso dentro do Conselho, que certamente eles têm essa certeza de que há a preocupação com a alma do Conselho, com os seus servidores, seus funcionários, eu acredito que logo vamos ultrapassar, Arnaldo, essa fase desse alto turnover, para usar esse anglicismo que o pessoal gosta de utilizar, essa rotatividade, logo vamos ultrapassar, e pelo contrário, eu acho que os nossos funcionários, vamos dizer, também vão se orgulhar de terem sido os fundadores, os criadores do Conselho, e sabendo que poderão crescer aqui dentro, e sabendo enxergar realmente o que estamos construindo juntos. Bem, é um assunto muito interessante, agradeço muito aqui ao Renato, ao Andrei, todos os que se envolveram nessa apresentação, os gerentes, os funcionários do CalBrasil. Cedo a palavra aqui para o Marcelo, para a sua consideração final, diretor Marcelo, passamos para o outro ponto de foto, e os liberemos, para as suas tarefas também. Mais uma vez, agradecer o convite, a parceria, e nos colocamos inteiramente à disposição para apoiar o CalBR e as apresentações estaduais no que for necessário para o aprimoramento da gestão de vocês. Muito obrigado. Bem, como eu disse antes, vamos desenvolver essa discussão nos próximos dois meses, com os calos estaduais e tudo, e na plenária ampliada de fevereiro, os que estiverem se sentindo já seguros, conhecedores do assunto e que tenham interesse, os calos estaduais que tiverem interesse em aderir e se agregar a esse esforço pela melhoria da nossa gestão, poderemos assinar em fevereiro, os que tiverem interesse. E tanto os nossos gerentes, o pessoal da nossa área, quanto o próprio pessoal do Ministério, como já foi colocado aqui na tela, e eu mesmo, ficamos aqui à disposição dos colegas presidentes e conselheiros estaduais para qualquer informação complementar, particularmente o colega Anderson e os membros da Comissão de Planejamento de Finanças e a colega Gislaine e os membros da Comissão de Administração e Organização do nosso Conselho. O ponto de pauta seguinte, como eu lembrava, tem um pouco a ver com isso também, com a evolução da nossa gestão, do nosso conhecimento sobre o Conselho e o seu atendimento ao... Ah, sim, um parênteses, um dos pontos que me entusiasma muito e que eu acho que é um desafio positivo para nós nesse programa, é a permanente autoavaliação e avaliação externa. E avaliação externa. Nós só vamos poder, naturalmente, por óbvio, aqui tem muitos professores, nós só vamos poder evoluir, melhorar, se soubermos que estamos errando, se estamos errando, aonde estamos errando, aonde devemos melhorar, não podemos nos esconder disso. Então, admitir a autoavaliação firme e aceitar uma avaliação externa só é positivo para todos nós, só vai ser positivo para todos nós e vai nos dar a oportunidade de evoluir. Aliás, discutimos um pouco na última reunião do Conselho Diretor sobre... E há quatro pontos que nós achamos que são muito importantes nós desenvolvermos dentro do nosso mapa estratégico, aderindo ao nosso mapa estratégico. trabalhar pela evolução da fiscalização da nossa profissão, pelo aperfeiçoamento da nossa gestão, a nossa cobrança institucional, quer dizer, a fiscalização sobre o CAL, a fiscalização sobre nós mesmos, uns sobre os outros, nesse sistema interdependente que nós criamos, criamos esse conjunto autárquico, que cada vez mais se revela correto. Ontem mesmo aprovamos aqui uma resolução, o Renato chamava atenção, se não me engano, para a importância daquela decisão sobre a apreciação de um processo ético por outro Estado, não no Estado em que ocorreu, demonstrando mais uma vez essa interconectividade entre as diversas instâncias do CAL, e a divulgação e valorização da arquitetura e urbanismo. Acho que são quatro pontos muito importantes que certamente vão nortear muito o nosso trabalho nesses próximos meses. Eu espero que possamos utilizar essas ferramentas. Acho que é bem consensual entre nós todos. para a apresentação desse próximo ponto de pauta, vou passar a palavra aqui primeiro para o nosso colega Roberto Simón, o ouvidor geral, que convidou o gerente de tecnologia e informação do Call Center Paraná, o Tiago Borges, para discorrer sobre essa sopinha de letras CRMBI, me permitam, em português. Alô? 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 Bom, bom dia a todos. Eu quero aproveitar a cara esse meu momento, que eu sempre ouço muito agora, mas como falador, você acha que é melhor? Alô? parabenizar, obviamente, os arquitetos brasileiros, e, em particular, os do meu estado, Santa Catarina. Presidente, conselheiros, presidentes, colegas, eu trago, eu posso dizer que, nesses cinco meses, aproximadamente, que eu estou nessa função, substituindo o colega Tibiriçá, boas notícias. As boas notícias significam que nós conseguimos, de fato, na data de hoje, finalizando o ano, atingir todas as metas que nós nos, digamos assim, impomos, ou impusimos, como objetivo. A primeira coisa delas, obviamente, é nós conseguirmos administrar e fazer a gestão de duas estruturas que se conversam, que se falam, mas que têm relação um pouco diferente. Uma é a ouvidoria, e outra a ria, que é a rede integrada de atendimento, o presidente não gosta muito de abreviações, vamos tentar traduzir, que está, obviamente, conectada ao CSC. Hoje, nós temos um trânsito extraordinário com o novo gerente da área, o Cristiano, que tem nos ajudado muito também nessa tarefa, para viabilizar esse projeto. A ouvidoria, a presidente, ela passou a ter dois níveis de atendimento, hoje é direto, é importante que a gente diga isso. Hoje, nós temos o atendimento, não perdemos mais tempo na nossa base de dados, porque não temos mais os questionamentos que antes eram feitos, porque temos acesso à nossa base de dados, isso foi corrigido, como as entidades de saúde, etc., que a gente tem conexão. Da mesma forma, nós identificamos que, antes de soltar o CRM, que pode ser o Cost Relationship Management, pode ser também ARM, Architects Relationship Management, pode mudar o título, que é a coroa desse final de ano e que abre para 2016 uma importante oportunidade, eu até cheguei a conversar um tempo atrás com o presidente Tito, para que a gente pudesse conversar no Fórum de Presidentes sobre esse tema, na medida que é importante que os caos das unidades de federação possam estar inseridos dentro desse processo, independente do CSC, mas conectados a ele, como nós o faremos agora no início do ano, já começamos a instalação, o treinamento, essas coisas todas nesse final de ano, vai ser mostrado aqui o funcionamento. A base de tudo isso é aumentar a velocidade, aumentar a integração, hoje nós temos, estamos abrindo portas para a área, vamos abrir portas para a área legislativa, vamos abrir a porta para a área de comunicação, seja Facebook ou homepage, etc., que terão acesso a esse dito CRM. Então, portanto, as respostas cada vez mais serão unificadas. O cidadão antigamente procurava por vários caminhos até encontrar a resposta que eu queria escutar. Agora, ele vai ser monitorado em todos os setores a partir da implementação desse software que nós utilizaremos a seguir, mostraremos a seguir. Portanto, o passo, a fusão disso tudo mostrou que não é só a área de atendimento que fala com o público, não é só a ouvidoria que fala com o público. É o chefe de gabinete, a área legislativa, enfim, são os meios de comunicação todos nós. Tudo isso estará integrado a esse sistema. Já num grande passo dentro do que nós vimos e que eu parabenizo a equipe também que vem conduzindo, que é o GESPublica. Na sequência e no mesmo momento nós vamos mostrar um software que faz a avaliação e análise das nossas demandas através das várias portas. nós não fecharemos nenhuma porta, mas nós vamos monitorar todas elas, todas essas portas onde se tem perguntas e respostas. E por mais que elas tenham diferença na relação, se eu for conversar no Facebook, ele tem uma relação mais amena, mas a síntese, o conteúdo da resposta, ele será científico. Ele vai ter base científica porque ele vai ter acesso a esse CRM. Então, é um grande passo, presidente, nós estamos dando para o futuro, nesse momento, com a inclusão do CRM e do BI, mas também importante é de que nós consolidamos de fato a RIA esse ano, e, claro, aí eu agradeço toda a administração do CalBR que lutou bastante também para que isso ocorresse ainda esse ano, e as demais ações que nós iremos mostrar agora, que eu pediria ao Cristiano, inclusive, que fizesse uma pequena breve introdução, antes do Tiago entrar em ação online, inclusive, é importante que se diga que tudo que vai ser mostrado aqui, boa parte disso, é ligada já ao nosso teleatendimento qualificado que fica baseado na cidade de Curitiba, certo? E é lá que nós temos toda a nossa força de dados. A partir desse CRM instalado, temos a cooperação, principalmente dos dois agentes mais importantes nesse primeiro momento de instalação, que é a Comissão de Organização e Administração e da Comissão de Planejamento e Finanças, e, nas sequências de mais, para que a gente crie súmulas vinculantes, etc., de passos além. Nós tenhamos respostas mais rápidas, parametrizadas e com tempo de resposta. Não dá mais para o cidadão fazer uma pergunta e não saber quando volta a resposta. Se é 24 horas, 72 horas, uma semana, um mês, mas ele tem que saber isso. Tudo isso vai ser tratado com essas comissões, através, obviamente, da Secretaria da Mesa e da Presidência, para que a gente possa criar súmulas e possa criar um tribunal de pequenas causas, resolver pequenos problemas que não precisem andar todo o tempo até chegar ao plenário. Se for necessário, assim será feito. Senão, as comissões podem ajudar e, através de portarias normativas, etc., a gente consiga dar celeridade e aumente o que eu gosto de dizer, que é o índice de felicidade dos arquitetos. Então, por gentileza, o Cristiano, se puder dar uma palavrinha para a gente, introdutória, do que é esse tema, para mostrar que estamos profundamente integrados com o CSC, RIA e Ouvidoria, nesse tema que nós vamos mostrar agora. para os colegas que ainda não o conhecem, o Cristiano Lucas é o novo gerente do Centro de Serviços Compartilhados, que assumiu há pouco mais de um mês e acho que é a primeira vez que ele se dirige a essa plenária ampliada. Então, Cristiano Lucas, por favor. Obrigado. Um dos desafios que eu assumi foi expandir o atendimento do teleatendimento qualificado com a obtenção de uma solução de CRM e a obtenção de uma solução de BI. O que nós já temos hoje? Já temos um TAC com 12 posições, quatro de back office e uma supervisão que é assumida por uma arquiteta. Quem presta esse serviço hoje é a CCP, Call Center Paraná. Ela presta esse serviço desde novembro de 2012 e nós tínhamos dois grandes desafios. O primeiro deles é que o atendimento de terceiro e quarto nível que são realizados pela RIA e pela Ouvidoria, eles contribuíssem com essa base de dados que desde 1º de novembro de 2012 está sendo alimentada pela CCP e que nós pudéssemos utilizar essas informações. A partir daí nós estudamos algumas opções e caminhamos para a aquisição de dez licenças que vão ser utilizadas pelo CalBR para que o terceiro nível e o quarto nível possam ser registrados na mesma ferramenta e também nós pudéssemos usar essa informação para auxílio de tomada de decisão. que é exatamente isso que o Tiago que está aqui hoje da CCP vai nos apresentar. Bom, é importante informar que apesar de nós usarmos a mesma base, disponibilizávamos isso de forma desnormatizada, que é um termo técnico, de TI, e uma base de dados de BI, de Business Intelligence, nós teremos resguardadas as informações da ouvidoria. Então, não significa que vamos ter risco de vazamento de informações sigilosas, enfim. Isso também será apresentado para o Tiago. Bom, como eu falei, é um sistema que nós vamos adquirir essas dez licenças, estamos em curso, já vai ser implantado agora em janeiro, assim que nós terminarmos a aquisição, e já vai ficar disponível para o CalBR. A partir daí, pode ser uma discussão, repetir esse processo para todos os calos, os demais calos. Imagina só que nós temos uma demanda que veio do TAC e que ele vai ser respondido por um KUF. Então, se você quiser utilizar o mesmo sistema, significa que pode ser evoluído isso, pode ser feita essa aquisição pelos calos UFs, e eles usarem a mesma base. Se não for decidido assim, não for dessa forma implantado, o CalUF vai receber isso por e-mail, enfim, e vai ser registrado na nossa base de CRM. Mas, enfim, é um benefício que eu enxergo como próxima etapa, expandir isso para os calos. Bom, então, eu vou passar aqui a palavra para o Tiago, ele vai começar a mostrar um pouco de uma apresentaçãozinha bem curta e depois já vai operar a ferramenta. Bom dia a todos. Eu sou o gerente de TI da CalCite Paraná, empresa parceira do Conselho nesses últimos anos, desde o início do processo de atendimento. Agradecer ao Simon pela confiança, pela parceria e pela oportunidade de falar nessa plenária. Basicamente, eu vou só explicar o que é o CRM e como ele tem sido utilizado pela gente lá e como isso pode ser expandido para todo o Conselho. O CRM é um termo em inglês, basicamente usado para definir o gerenciamento do relacionamento com o cliente. No caso, utilizamos ele como um sistema integrado que vai desde o registro do atendimento até uma escalabilidade da demanda ou uma consulta histórica das solicitações daquele arquiteto. Para nós, o foco no cliente é o foco no arquiteto, no caso. Como conceito, o CRM é uma estratégia de negócio voltada ao atendimento e antecipação das necessidades. A gente costuma consultar muito essa base histórica para obter estratégias de como atuar em relação aos atendimentos com respostas prontas, com respostas padronizadas, para que tenhamos sempre a mesma linguagem para qualquer atendimento que seja executado pelo TAC. para estruturar todo esse atendimento, a gente criou uma árvore, nesses últimos anos ela vem sendo aperfeiçoada e hoje ela tem por volta de 1.314 itens. Isso é um detalhamento muito específico para que a gente consiga rastear de trás para frente os motivos, as principais necessidades dos arquitetos do Brasil. Então, essa árvore tem como lógica organizacional dela os motivos, que são sete, informação, reclamação, xuxestão, elogio, denúncia, solicitação e diversos, que é só para a gente poder cobrir todos os campos. Em seguida, cada motivo desse leva a uma série de ocorrências. Cada ocorrência contém uma causa própria também, perfazendo o total de 1.314 motivos. Então, eu consigo rastrear exatamente qual foi o item de preenchimento de uma RT que causou mais dificuldade a um arquiteto em uma base estatística. Todo atendimento é registrado pelos atendentes do primeiro nível. Ele é feito, se for possível, resolvido já no primeiro nível e, se necessário, já é possível dentro do próprio CRM fazer uma escabilidade, mesmo que sem as licenças que foram adquiridas agora. Essa licença vem para arredondar ainda mais o processo. Então, a gente estudou os níveis de atendimento da seguinte maneira. O primeiro nível são as ligações que chegam aos 0800, e-mails que chegam ao atendimento arroba.co.br, são registrados dentro do sistema CRM, com base naquela árvore de motivos, e, se possível, o próprio atendente já dá uma resposta padronizada para o arquiteto, ou, se necessário, encaminha a demanda para uma análise de um segundo nível. São quatro posições que têm uma experiência maior com o atendimento e podem ajudar, podem analisar melhor essa questão com base em resoluções, em diretrizes estabelecidas pelo próprio CalBR. Caso o back-office identifique que essa questão é uma demanda do Caldo Estado, do próprio CalBR, ou do Centro de Serviços Compartilhados através do GAD, ele faz o cadastro dessa demanda no próprio CRM também, e isso encaminha. Existe um sistema de workflow que faz com que todo esse encaminhamento seja automatizado e acompanhado com SLA's determinados internamente, para evitar que algum atendimento se perca ou alguma coisa saia do radar. E, em último caso, caso uma demanda se torne um problema um pouquinho maior, existe a possibilidade de escalabilizar ainda mais, passando para a ouvidoria, por exemplo. A ouvidoria pode receber uma demanda e ter na tela, além daquela reclamação específica, todo um histórico de tudo que aquele arquiteto passou até ele chegar na ouvidoria, até ele chegar com o seu problema lá na ouvidoria. Toda essa mecânica de registro e toda essa organização nos trouxe a possibilidade de organizar um BI, que é uma... É traduzido em inteligência no negócio. Ele traz suporte para decisões, por exemplo, o Cal pode utilizar essas informações para próximas definições, para próximas pesquisas e assim por diante. Eu pego grandes quantidades de dados, eu tenho quase três anos de base de dados lá, tenho milhões e milhões de registros e eu posso manipulá-los da maneira que eu achar necessário. Eu posso manipular por estado, por região, por ocasião, por mês e assim, sem as limitações de um relatório estatístico comum. O grande mote do BI é gerar informações no tempo certo para o negócio, sem ter que solicitar uma extração mais detalhada de um relatório, que acaba se tornando incompleto porque falta uma informação, você tem que tirar outro relatório para completar aquela informação e um terceiro para cruzar os dois se chegar a uma confusão. Então, o BI traz esse ganho de velocidade, principalmente graças à estruturação do CRM. Eu vou acessar o sistema aqui para mostrar em produção mesmo toda essa lógica. Eu montei um dashboard padrão aqui que... Então, eu tenho... Com o sistema do BI, eu tenho a habilidade de montar o dashboard que eu achar necessário. Todos esses componentes, eles são editáveis, manipuláveis, depende da pessoa que tem o acesso. no caso do Simon com o seu acesso da ouvidoria, ele pode ficar mais atento a reclamações ou somente atendimentos que dizem respeito à ouvidoria. O pessoal de comunicação pode ficar mais focado no indicador de informação para conseguir cobrir esses gaps antes que eles aconteçam no próximo mês. Então, eu posso fazer uma imersão. Uma imersão aqui no mês de dezembro. A gente teve até um aumento no TAC, até ontem, quando eu atualizei os cursos pela última vez, ele teve 2.944 atendimentos lá no setor. Desses 2.994, 2.191 foram a respeito de informação. Eu posso fazer a imersão em qualquer um desses status sem ter que extrair mais um relatório. Eu posso emergir na informação e saber que RRT foi o maior motivo de dúvida por parte dos arquitetos no mês de dezembro. dentro de RRT, graças à estruturação daquela árvore que eu mostrei no início, eu posso chegar aqui que é dúvida sobre o boleto. Isso posso, no ano que vem, no mês seguinte, eu posso mitigar com algum comunicado, algum manual, alguma melhoria no sistema para que essas dúvidas não existam mais e o arquiteto não chegue nem a precisar ligar para o TAC. Eu não preciso de 30 dias passados para ter essa visão. Eu posso ter de um dia para o outro. Pode ser um dia que dúvidas sobre ART disparem e a gente consiga rastreando descobrir que foi uma mudança que foi feita no Cical que gerou essa demanda e retornar a isso ou gerar uma comunicação para mitigar essas dúvidas. Só para vocês entenderem o poder da ferramenta, eu posso emergir ainda mais, eu posso chegar a saber de que estado foi as maiores dúvidas. São Paulo geralmente desponta porque tem a maior parte dos arquitetos do Brasil, então ele sempre desponta, mas vamos ver qual foi a cidade. Eu posso entrar na cidade que fez mais reclamações e chegar até saber quem foram os arquitetos que se sofreram mais com isso. Às vezes foi um problema muito grave, eu posso fazer um contato ativo com esse arquiteto e informá-lo que aquele problema está solucionado, que ele pode tentar de novo agora, que vai funcionar. Eu não preciso, eu arrumo, eu conserto o problema e faço um contato mais pessoal, mais íntimo junto com o cliente, no caso, o arquiteto. Se eu quiser saber alguma, se ele tiver alguma reclamação a respeito desse atendimento, eu posso ver por qual canal ele foi atendido. Ele pode ser por telefone, por chat, por e-mail. Eu posso saber qual foi o número de atendimento que ele realizou e, a partir desse atendimento, saber quem foi a pessoa lá no TAC que atendeu ela. Então, quando chegar para o Simon essa demanda aqui, o Simon vai ter a possibilidade de chegar a saber quem foi a pessoa que atendeu o primeiro nível ele que prestou a informação. Às vezes, até para um elogio, às vezes, a pessoa ajudou ele de uma maneira que o sistema não estava conseguindo elucidar. Então, serve para isso também, não só para a gente procurar o final, mas procurar o elogio também. Então, eu posso emergir no sistema dessa maneira. Eu posso, através do número de atendimento, entrar naquele atendimento e resgatar o histórico, fazer um contato com ele no segundo, terceiro nível, numa escalabilidade, mostrando que todo o conselho está sabendo do problema dele. Esse é o grande ganho do BI. Além das possibilidades de eu criar vários indicadores, e esses indicadores podem ser atualizados conforme a necessidade. Hoje, a gente atualiza por dia, por uma demanda de hardware mesmo, mas com a aquisição realizada recentemente, isso aqui tudo vai para a nuvem. Então, vai ser acessível de qualquer lugar do Brasil, sem necessidade de nenhuma conexão remota, como eu fiz aqui, via página web mesmo. vocês poderiam ter isso atualizado hora a hora. Os indicadores poderiam ser vistos por todo o conselho, conforme o dia fosse passando, alguma atividade que chame mais a atenção durante o dia possa ser verificada, posso corrigir no sistema em tempo real, praticamente. Eu posso saber aqui sobre registro profissional, login e senha. tenho muitas solicitações de login e senha em dezembro, posso saber que dia que foi o maior pico de solicitações e fazer a verificação disso e correção do sistema para mitigar isso nos próximos dias, até mesmo nas próximas horas. Esse é o grande ganho do BI. objetivo hoje era mostrar as possibilidades, isso estará já disponível dentro do CalBR agora a partir de janeiro e o grande benefício que nós enxergamos é continuar alimentando essa base de dados, ser a base de dados única e, se possível, um canal utilizado por todo o Cal para ajudar na alimentação dessa base de dados para ter uma comunicação única com a comunidade, com o arquiteto, com o urbanista, com os estados e assim por diante. É isso que nós tínhamos para apresentar. Posso falar? Posso voltar aqui? Bom, obrigado, Tiago, obrigado, Cristiano. Bom, o que se procurou mostrar rapidamente, porque, obviamente, o desdobramento de todos esses indicadores, eles têm muito mais recursos do que nós conseguimos fazer rapidamente aqui. Nós tentamos, obviamente, mostrar esse sistema na reunião do CSEI, também lá no próprio fórum, antes, por razões que não venham ao caso. Nós não tivemos essa chance, por isso trouxemos aqui hoje. A outra questão importante de ser colocada é de que, obviamente, independente do CSEI, que já está instalado, já está funcionando, já está avaliando todos os estados, é possível, é possível, como no CalBR nós iremos fazer, nós adquirirmos, a ouvidoria está adquirindo dez licenças para operar nos diversos setores, amplificando esses dados que nós temos aí, entrando em questões de leis ativo, etc. Alguém que queira saber sobre um projeto de lei e que a Luciana esteja acompanhando, ela vai dizer que aquele projeto está na Comissão de Constituição e Justiça, vai sair dentro de 15 dias, aí a pessoa, quando acessar lá e perguntar para o TAC, a pessoa sabe que vai ser naquele dia, não precisa sair correndo atrás dessa resposta. Os demais estados, é importante que saibam, terão a mesma condição. O CalBR está adquirindo dez licenças e cada Cal poderá fazê-lo como achar e bem entender, isso que nós gostaríamos de mostrar. É barato, não é caro, mas ele se juntando ao sistema, obviamente, todas as respostas, ainda que seja por uma máquina, uma só máquina, ele tem acesso a todas essas informações. Ele pode ter somente o CRM, que tem um custo mais baixo, e pode ter o CRM, mais BI, que é um pouco mais caro, paga-se mensalmente, é uma licença, mas ele tem acesso, como aconteceu agora, feito pelo Tiago, à distância, então, independente do ponto do país que ele esteja, ele vai acessar o sistema, o registro que aquela pessoa fizer no Acre, por exemplo, sobre uma determinada informação, ela tem acesso a toda a nossa base de dados, atualizada, responde, faz a inserção do nome do arquiteto, o que perguntou, a resposta que foi dada, o tempo que foi dado, o nome do atendente, e isso vai ser registrado. Se essa mesma figura telefonar para o TAC, ele vai dizer, no dia 17 de novembro, a senhora ligou para o Acre, falou com a fulana e tal, assim, assim, ela deu essa resposta, não foi? Foi. Então, é essa a resposta mesmo, realmente, ela se confirma. Em vez de nós sairmos, cada um no Estado dando resposta, cada um no setor dando resposta, diferente de uma das outras. Então, foi o que nós buscamos qualificar, encontrar a saída, discutindo exaustivamente com a equipe do Tiago, lá da parte TI, aqui, mais recentemente, agora com o Cristiano, que se engajou também em pleno nisso, e a nossa equipe, agora nova da RIA, que vem trabalhando também profundamente nessa área, e ouvidoria, obviamente. Então, por quê? Porque ouvidoria tem questões que não podem transitar, nós teremos acesso, algumas coisas são abertas, outras são fechadas, porque, às vezes, até um colega reclama de outro, dentro da própria organização. Então, é importante que não tenha acesso a isso. para que facilite, eu estou dando um exemplo bem simples, para que se entenda o porquê do sigilo eventual da ouvidoria. Então, acho que é um grande material que nós temos em mãos, temos que discutir com os estados, espero que a gente possa até voltar a conversar com isso no início do ano que vem com os CAUSO-F, para que a gente possa, de fato, implantar essa plataforma, cada um dentro da sua necessidade. Se São Paulo quiser comprar 40, porque tem 10 postos de atendimento ao longo do Estado, ele pode ter uma em cada um deles, pode ter tantas lá na sede deles, enfim, e Rondônia pode ter um só, ou Alagoas, pode ter dois. Então, a ideia é de que as pessoas possam decidir o quanto podem gastar nisso, se também tem os valores para dar, é bem tranquilo, mas terão acesso a uma base de dados única, que é de todos nós. Aí é só uma questão de acesso. Lá, no TAC, já está funcionando, como demonstram esses gráficos. E estou à disposição para questionamentos. Obrigado, Simão. A palavra está com o plenário. Colega Ricardo. Antes de mais nada, cumprimentar, parabenizar pela brilhante iniciativa, porque nós estamos pensando o conselho com o método contemporâneo. Isso aí é um dos tripés do design thinking. Nós estamos colhendo informação, nós vamos analisar essas informações e vamos propor soluções. Então, é importantíssimo nós termos a qualidade dessas informações chegando ao nome, à ponta inicial de todo o processo. E, a partir daí, desenhar quais as melhores soluções para os determinados problemas ou críticas elogiosas que a gente possa ter. Parabenizo a apresentação também, porque a gente viu a demonstração atualizadíssima. Isso demonstra que o sistema veio para realmente fazer o CAL entrar em um outro patamar. E, conversando aqui com o presidente Luiz Alberto, já me tranquilizou que Santa Catarina já está interessada em participar também com a aquisição de algumas licenças. Era isso. Obrigado, Ricardo. Que bom. Obrigado, Ricardo. O colega Renato Nunes. Bem, eu primeiro quero ressaltar aqui o interesse do nosso CAUBR esteja montando esse sistema. Eu sinto uma certa dificuldade de compreender as siglas, mas eu acho muito interessante tudo isso. E me chamou a atenção na exposição do Tiago, num determinado momento, ele, simplificando o andamento e a rapidez com que se constata determinadas situações, ele mencionou uma coluna que era de RRT, onde ali, por uma circunstância qualquer, aparece uma anomalia qualquer, enfim. Eu acho esse mecanismo importante. Agora, me ocorreu o seguinte, tudo o que vai para esse sistema é elaborado por nós no plenário, via resoluções. Tudo o que nós fazemos acaba sendo, pela área técnica, traduzido nesses elementos todos. Então, a minha pergunta é a seguinte, quando, na análise da evolução dos nossos problemas, surgirem situações que apontem alterações na RRT, por exemplo, ou outros mecanismos, isso terá implicações que tipo? Financeiras, de tempo, como é que essa máquina toda pode travar a liberdade, a espontaneidade, a necessidade da criação de atualizações que permanentemente, ao longo dos próximos séculos, nós vamos ter que enfrentar. Renato? Bom, é bom que nós também nos atualizemos ao longo dos séculos. Agora, no momento, o que eu vejo de positivíssimo nisso é que ele, de forma organizada, vai chegar às comissões, como já chega, através da Secretaria-Geral da Mesa, em acordo firmado entre ouvidoria RIA, para que nós criássemos um procedimento, um POP, um procedimento operacional padrão. Se nós temos uma situação de análise pelas comissões, para que elas possam equacionar algum problema, quando você viu aquela coluna de RRT, antigamente, essa coluna aparecia lá, RRT, só que ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Hoje nós temos uma árvore de serviço que nos diz exatamente se é um campo que está com problema, se é um campo que está dando defeito, se é um botão que não está funcionando, enfim, nós temos exatamente a situação. Se essa situação é de correção de CSC, ele será resolvido pelo grupo de trabalho dessa área. Se ele é um questionamento sobre a resolução 21, sobre a 51, sobre qualquer outra área que diga respeito às comissões, ela irá para ela. Se diz respeito a pagamentos, o cara pagou 2015, 2014, mas não pagou 13,12, como é que faz? Então, ele tem que seguir para a comissão de finanças, obviamente, para que essa comissão se manifeste para uma solução, porque senão nós vamos ficar engasgados no problema. E, obviamente, não vejo outro caminho, senão pela secretaria da mesa, ela faz a distribuição e eu, a torcida que eu faço, Renato, é de que, e tenho certeza que a Gislaine está me olhando agora, porque ela é das mais ansiosas para perceber isso, é de que ela possa ter um ponto de pauta que traga à tona esses assuntos, para que sejam discutidos esses assuntos. Eu acho que pode ajudar, ao contrário, ele não veio para atrapalhar, ele veio para trazer contribuições de coisas que nós estamos exercitando e fazendo e que estão repercutindo na base da pirâmide. Nós vamos escutar eles com muito mais clareza do que antes. Eu só queria esclarecer que a minha pergunta tem o seguinte sentido, que o custo operacional disso tudo não seja nunca uma camisa de força para a produção das nossas decisões. O custo operacional, você diz, do próprio sistema, coisa desse jeito? Não, olha só, até é bom, é importante saber, para você ter um CRM em um computador, você paga 140 reais por mês. Não, é uma quantia absurda. Então, se você quiser ter em Fortaleza, lá no Ceará, no Calceará, uma licença, ele vai pagar 140 reais por mês. Se ele quiser ter a licença e mais o BI, que é isso que está aí, ele paga 450 reais. Então, não é um número do arco da velha. Agora, lógico, se São Paulo ou Rio Grande do Sul quiserem 10, 15, 20, eles vão pagar 20 vezes aquilo e nem todos precisam do BI. Então, por exemplo, o gestor, o presidente, o gerente geral, enfim, algumas pessoas vão ter acesso à área de comissões, como será o nosso caso. Os colegas que são coordenadores de comissão terão acesso a isso para poder também exercitar e entender um pouco do que estão produzindo dentro das comissões. Eu acho que é um facilitador, sabe, Renato, na prática. E com um custo, assim, absolutamente razoável. Por que isso? Porque nós já temos uma base instalada. Nós não perderemos nada do que foi coletado nos estados. Se o estado do Rio Grande do Sul tiver interesse em se associar a isso, se acoplar a isso, nós fazemos um download de tudo o que foi registrado naquele conselho. E ele passa para dentro desse sistema. Se São Paulo entrar, faz o download, passa para dentro desse sistema. Não perde histórico. Como assim será? Com ouvidoria, etc. Não se perde um dado sequer do passado. Nós só vamos fazer uma atualização e seguir em frente. Não há um rebatimento de custo alto para o benefício, penso eu, Renato, que isso aí vai proporcionar para o Brasil todo. Para o Brasil todo. Essa é a minha grande esperança. Tenho certeza que o presidente nós temos conversado muito sobre esse tema também e que nós possamos fazer. E eu gostaria muito de escutar os presidentes. E foi por isso até que insisti uma ou duas vezes com o colega Tito, que é um querido amigo, de eu estar no fórum conversando sobre essa temática e que vai trazer evolução na decisão dos gestores de todos esses estados. O Renato falou sobre o aperfeiçoamento através do século. Eu, particularmente, não vou esperar. Prefiro ir embora bem antes, porque o que já há de volume aqui até agora já é meio over, para usar o anglicismo que eles gostam, está meio over para mim já. Mas, vejam, de fato, isso é formidável. Já pensou? Quer dizer, cada coordenador de comissão, cada presidente, comissões estaduais, quer dizer, ter acesso a isso, saber o que os arquitetos estão em tempo real solicitando, reclamando, elogiando, quer dizer, ter as informações para a gente ir dosando, quer dizer, que assuntos estão interessando mais, que temas nós precisamos abordar para solucionar, ou para melhorar, ou para corrigir, os gerentes, os presidentes estaduais, saberem que setores estão funcionando melhor ou menos melhor. Enfim, são informações. Eu, por exemplo, tenho o costume de olhar sempre as cartas dos arquitetos no site do Cal Brasil, em resposta aos eventos que acontecem, seja uma aprovação de uma resolução, tem muita elogio, tem muita crítica, tem gente que não entende, tem gente que entende, quer dizer, quando não entende, a gente pensa, puxa, às vezes até chateia, nos esforçamos tanto, o sujeito não entendeu, mas, se ele não entendeu, precisamos explicar melhor, para que todos entendam, ou seja, é informação. Agora, no meu pensamento, o ideal é que no futuro isso se incorpore ao centro de serviços compartilhados, de modo que todos possam ter acesso a um custo menor, todos. sem exceção e na medida da necessidade efetiva de cada área do Cal, como o Simão falou, por exemplo, São Paulo, se precisar de 60, 80 licenças dessas, para todos terem acesso, vai contra, um outro estado pode ter um ou duas, o Cal Brasil vai ter dez, então, poderá ter mais, talvez até no futuro, se for do interesse da maioria, isso possa ser incorporado, venha a ser incorporado ao CSC, para ficar mais econômico, para ser acessível a todos, não haver diferença, um pode ter, o outro não pode ter, mas não é um aparelho sem o qual o Cal não funciona, não, mas o que aperfeiçoa muito a sensibilidade do Conselho diante dos arquitetos, da sociedade, dos que procuram informações no Cal, isso aperfeiçoa, vai ser, eu acho que é um instrumento muito positivo, principalmente aqui para as nossas comissões, para as nossas gerências e tudo, desculpe, Gilene, eu precisava fazer esse comentário aqui na esteira do que o Simão abordou, por favor, Gilene. Não sei se já está funcionando, já está? Eu acho que a pergunta do nosso colega Renato é bem interessante, porque justamente ela nos traz a possibilidade de inverter um pouquinho o investimento para se chegar em uma ferramenta como essa, que nós vimos lá no início do ano, já foi apresentado o início do desenvolvimento dessa ferramenta, que hoje é apresentada aqui nessa plenária, na verdade, só nos mostra que o investimento feito é justamente para criar a ferramenta, enfim, para desenvolver o processo, para se chegar nisso. e eu queria, então, retomar um pouquinho a questão da gestão pública aqui. Isso aqui é um dos processos, nós já temos inteligência na gestão da comunicação. Na verdade, o que se pretende é ter inteligência em todos os processos de gestão de dentro do conselho. Nós, hoje, conseguimos chegar num sistema de inteligência, desculpe se os termos não são corretos, dentro da questão da informação. É um instrumento valioso para que a gente possa aperfeiçoar o processo e que possa, inclusive, ele funcionando redondinho dentro daquela curva que foi feita do próprio Jesus Público, a gente fazer com que aquilo que sai como instrumento, faça toda a volta, possa ser apropriado pela comunidade, volte aperfeiçoado para gerar tudo de novo. Enfim, eu acho que o empenho que foi feito para aperfeiçoar essa comunicação do 0800 que a gente tem lá desde o início, ela é um instrumento que a gente tem importante, um processo, mas de uma, muito valioso. E, hoje, a gente, eu acho que ainda não tem condição de se apropriar de todos os dados, assim como os demais do Calde e Geo, enfim, como a gente já tem isso em discussão, nós precisamos de algum processo que nos ajude a avaliar todos os dados que, hoje, o Calde já tem, que é o que a gente tem chamado de setor de inteligência ou qualquer coisa parecida e nenhum nome nos parece razoável, sempre parece um nome muito ruim. Quando fala em inteligência, parece uma coisa muito doida. Mas, enfim, me parece que esse aqui é um exemplo muito claro de um investimento numa área, de um processo que tem que chegar através da Secretaria da Mesa, enfim, passa pela ouvidoria, da ouvidoria vai até a comunicação propriamente dita lá do 0800, que hoje é de todo mundo, e que retoma para dentro do Conselho com um anuncial muito grande de informações para que a gente repense e aprimore todos os procedimentos feitos por resolução, enfim. E isso tem que funcionar como um círculo. Então, queria dar os parabéns aos colegas que desenvolveram e quem está envolvido nisso desde o início. Eu acho que é mais um instrumento muito importante que o Calde tem para a sua gestão. Obrigado, Gislene. Colega Janot. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa. Eu acho que ela é extremamente importante, ela nos coloca num ponto de tecnologia de primeiro mundo. Eu acho isso extremamente bacana. mas aproveitando um gancho no que o Renato levantou, eu queria extrapolar um pouco para uma questão. Eu costumo sempre me basear aqui no Brasil na Receita Federal. A Receita Federal, que para mim foi um fenômeno inacreditável. Quem que imaginaria que nesse Brasil de tantos contrastes, tantas diferenças, a Receita Federal conseguiria implantar um sistema em que está operacionalizado, está sedimentado no Brasil inteiro. É incrível. Desde o sujeito mais rico ao analfabeto, eles trabalham com sistemas extremamente eficazes, onde ele, muitas vezes, ele responde por si só, ele acumula por si só, mas ele, o sistema da Receita Federal tem algo também que eu considero muito importante, são as delegacias regionais e as delegacias estaduais. Isso é fundamental. Então, o que eu trago como algo para reflexão? Em que a gente, apesar do sistema, da eficiência, da qualidade do sistema, a gente nunca possa, de certa forma, assambarcar atividades que, a meu ver, poderiam ser resolvidas na origem. Não é arquivar na origem, é resolver na origem. Isto é, coisas que possam ser os caos, UFs, podem e devem ser preparados para poder filtrar essas coisas. Eu acho que, senão, nós vamos estar soberbados aqui no CalBR e as comissões, enfim, daqui a pouco é uma quantidade de tamanha informação pela qualidade da resposta, mas que elas podem ser realmente triadas. Quando a gente vê o gráfico, é curioso, quando fala de RRT, o disparo do gráfico é brutal. E o que é isso? É preenchimento, é coisa, mais do que, às vezes, outras questões. Então, o que eu acho é o seguinte, é uma preparação mesmo para que as ouvidorias dos caos UFs comecem a atuar também e venham rebater para aqui como é de praxe nos assuntos que têm a ver com legislação, resolução, coisa nesse sentido. É mais nisso. O que eu queria é que isso seja incorporado a Sambarcado e valorizado um sistema, seja esse ou outro, mas principalmente a ouvidoria nos caos UF. Obrigado. Obrigado, Janu, pela contribuição. Eu vou pensar só um dado. É importante que se compreenda que essas colunas não demandam só respostas do CalBR, mas dos caos UFs também. Hoje, a partir da, principalmente, a partir do nosso canal básico, o Teleatendimento Qualificado, e assim também será quando abrirmos para outros estados, as demandas do Estado, elas correm para o Estado, coisa que, inclusive, nós temos que definir prazos de resposta. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Uma prefeitura, como, por exemplo, de russas, de russas, ela tem uma peculiaridade, que somente o cal do Ceará pode dar resposta. Então, isso, ele é automaticamente disparado para o cal Ceará dar resposta. Nós não temos condições de dar aqui. Então, quando nós vemos lá, já naquelas colunas, inclusive, RRT, são porque prefeituras têm procedimentos diferentes e aí nos demandam isso de lá. Aí volta para o Estado e normalmente volta para nós, para nós devolvermos a resposta para o indivíduo. Olha, já foi corrigido ou o próprio cal daquele Estado faz o contato e efetiva. Se tiver esse sistema, mais fácil ainda, porque ele vai acompanhar o seu próprio domínio. E, aliás, até mais interessante, que ele vai, de fato, acompanhar totalmente o seu domínio. O cal do Pará pode ter, de repente, uma coluna que difere de todos os calos do Estado do país. Por alguma razão. Por alguma razão. Ele vai poder avaliar aquilo. Entende? O que está ocorrendo porque aquela coluna é tão alta de demanda no Estado dele que não é nos demais. Entendeu? Então, eu acho que a tua pergunta é muito oportuna porque ela justamente mantém os calos estaduais muito mais up to date do que hoje. Entende? O presidente, hoje, tem dois, três Estados, sem citar qual Estado, tem demandas judiciais, porque não houve resposta. Entendeu? Não houve resposta. Ou houve a resposta errada. Então, o cidadão entra contra o Estado. Isso pode deixar de ocorrer. Pode dizer até que o presidente nem saiba de que esteja ocorrendo. Entendeu? Então, eu acho que quando você vai criando esses mecanismos, a ideia é de aprimorá-los. Quando nós falamos em 1314, aquilo ali pode chegar a dois mil itens, nós podemos melhorar isso. Por quê? Porque a demanda dos Estados virão, olha, tem isso também, tem isso também, e aí nós vamos incrementando e melhorando para todos nós. Corrigindo o valor que foi renegociado para que fosse mais barato, é R$ 90,00 a licença do CRM e R$ 400,00 com o BI. Lembrando que as licenças não são escravas. Então, assim, o presidente pode ter acesso, ele não vai ficar acessando direto, ele acessa, faz a análise dele, quando ele desligou, o chefe de gabinete pode estar fazendo a análise dele. Se desligou, pode... Então, uma licença pode ser usada por vários, também tem isso. Ela é intercambiável, não é escrava de uma máquina. Colega Renato. nós estamos fazendo o que a Giseleine chamou de reflexões. Eu queria observar o seguinte, eu acho que nós estamos em um caminho excelente para começar, já deixo isso de claro, apoio total, só que para entender bem essa máquina, nós temos que entender também as limitações que a gente vai ter. Então, na exposição que a gente teve do pessoal que esteve aí, falando de gestos públicos, eu não levantei esse aspecto porque não pareceu oportuno, mas o tema é Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Eu acho que tem que separar essas duas coisas. Nós estamos fazendo em gestão pública, nós estamos investindo na melhoria do mecanismo de gestão desta autarquia chamada CAL, que benefício dos arquitetos. É isso. Desburocratização, quem se lembra, já teve, o país já teve, eu não me lembro se foi no Sarney, no governo Sarney ou Itamar, mas o ministro da Desburocratização, o senhor Hélio Beltrão, que se a gente tivesse que fazer uma caricatura, uma charge, seria um pequeno cidadão com uma pá tentando remover a Serra da Cadastra, com um pá. Quer dizer, não conseguiu nada, foi derrotado pela burocracia. E a burocracia o que é? É um estado de cultura, é um estado de espírito que propaga e penetra em todas as atividades. Então, se nós temos uma gestão pública e queremos coplar a um processo de desburocratização, a gente vai poder ter uma frustração, porque essa desburocratização não está no nosso universo, é uma faixa muito mais ampla da atitude. Mas, ainda pensando na eficiência dessa nossa ferramenta, na prática profissional, não na qualidade do sistema que a gente está implantando, do mecanismo do caos ou ex, mas isso tem que se transferir para a prática do profissional. E aí que a burocracia se dá nos cartórios de registro de imóveis, se dá nas prefeituras, nos protocolos, nos licenciamentos. Quer dizer, a nossa vida profissional está num pântano burocrático do órgão para fora. E isso é uma realidade. Então, eu não tenho solução para isso, claro, isso é uma situação, é um, eu estou querendo levantar isso para não ter falsas ilusões quanto ao alcance de tudo que a gente deve fazer em relação à prática real do mercado de trabalho. Nem por isso vamos deixar de fazer, evidentemente. Então, eu acho que seria interessante ficar atento a esse aspecto de como levar, transformar a prática profissional no nosso mini campo da sociedade a partir das nossas conquistas de altíssima modernidade, como nós estamos vendo aqui. Esse é um programa, é uma meta que eu coloco aqui. Obrigado. Renato, eu também sou arquiteto de ofício e, quando volto para casa, também, às vezes, fico incomodado com uma ou outra decisão que eu próprio tomei. Eu próprio tomei, às vezes. então, votei por isso, por determinada atitude ou evento. Eu acho que, me restringindo um pouco mais só a essa apresentação, eu acho que caminha muito junto do que você está dizendo. Aqui nós estamos identificando situações de problema que os arquitetos lá na base estão se incomodando. Se nós conseguimos resolver aquelas colunas caem, se as colunas caem, a burocracia diminui, ou o problema da própria burocracia. Agora, a burocracia por si só, não tem como a gente se livrar, até porque a burocracia não me parece uma coisa ruim na essência, ela é ruim quando ela é exagerada e toma conta, as raízes capilarizam para dentro, fortemente, dentro das organizações, mas ela não vai ter como deixar de existir, penso eu. Parece parece que a burocracia é um fato consumado, ela só não pode nos consumir, na verdade, mas eu agradeço a colocação do colega e o pensamento sempre é nessa mesma direção, até porque, como eu disse, eu sou um arquiteto de ofício. Bem, não tínhamos mais inscritos, agora temos, colega Roberto Montezuma, depois eu vou fazer também um comentáriozinho sobre esse monstro que é a Serra da Canastra. Por favor, Roberto. Primeiro, cumprimentar todos, todos os colegas, pelo dia de hoje, que vai ser mais um... a quarta versão, do dia de hoje, a quarta versão. Isso é muito bom. Porque a gente vai vendo o processo de amadurecimento, isso é muito rico. Eu acho que essa ação que está sendo feita no sentido de racionalizar, ela precisa ser exatamente incorporada e bem-vinda, porque é isso que vai fazer com que a gente reduza o processo de gestão e entenda mais o que é orientar, disciplinar para fiscalizar. Ou seja, é de fato racionalizar por planejar o futuro. Planejar o futuro da nossa profissão, porque aqui é autarquia federal. Então, acho que isso é muito importante para deixar tempo para planejar. eu gostaria apenas de comunicar o evento do Urban Thinking Camps, que esteve em Recife, com apoio do CalBR e o CalPernambuco, que foi muito curioso, uma experiência muito rica, rica por uma série de razões, inclusive por esse mundo da cidade que a gente não está tendo a intimidade, mas ela é real, vários atores que estão organizados na cidade e que a gente precisa conhecer esses atores para poder, com base nisso, a gente ter outras posturas na hora de planejar a cidade e a gente assumir cada vez mais esse papel de protagonista. Então, acho que o evento foi muito rico, porque é uma preparatória da agenda dos próximos 20 anos das cidades, através da ONU, e essa agenda vai ser preparada, vai ser finalizada em outubro do próximo ano, então, a gente tem mais dez meses para pensar sobre isso. E esse resumo, com esse apoio que eu quero colocar do CalBR, que foi importantíssimo com a presença do presidente Arou na abertura desse evento, então, os arquitetos ficaram presentes, os arquitetos urbanistas, enquanto gestores, enquanto produtores da cidade, estavam lá presentes, e isso é rico, muito rico, porque esse documento pode ser debatido ainda durante o próximo ano para poder ser depurado cada vez mais e que papel, de fato, a nossa profissão pode ter dentro dessa demanda que cada vez mais todo mundo diz que é muito complexa. E a gente vê, quando aprofunda, que ela é complexa sim, ela tem outras variantes sim, mas cabe a nós esse controle físico, cabe a nós estar preparados para esse controle físico. Então, é nesse aspecto, concluindo, que vai ser disponibilizado e a gente pode criar alguma agenda desse planejamento do próximo ano, incorporar esse debate nos caos locais e talvez ter alguma pinçada, dois ou três eventos que faça essa amarração maior. Era esse registro que eu queria deixar, porque me atrasei, Arudo, naquela primeira leva de botar, me incluí na primeira leva das observações dos caos locais. Obrigado. Parabéns pelo evento lá. Eu não sei se tem mais algum escrito, mas eu gosto de pensar que isso que nós estamos trazendo para conversar hoje aqui, eu poderia dizer assim, usando um termo médico, que é uma profilaxia da porrinhação. Conhecer o que nós estamos errando e corrigir é reduzir os incômodos na base, reduzir os incômodos em quem, de fato, escuta a reclamação que são os caos uéticos. Então, se nós pudermos trabalhar fortemente nesse sentido, certamente a porrinhação será menor. Obrigado. O Ministério da Desburocratização, se não me falha a memória, foi no governo Figueiredo, veja só, o ministro Beltrão, o secretário executivo dele era um fraterno amigo meu, o Marcos Lobo, Antônio Marcos Lobo, e eu pude acompanhar aquele esforço descomunal que foi feito por uma equipe mínima, porque ele não quis criar uma burocracia ministerial, era uma equipe muito pequena para tentar combater e realmente conseguiu alguma evolução, mas foi rapidamente desconstruída logo a seguir. Então, existe realmente uma burocracia, a expressão burocracia já tomou até um aspecto negativo, ontem eu comentei isso aqui, existe uma burocracia negativa, descomunal no país e que a gente tem que conviver com ela, quer dizer, é muito difícil fazer uma contratação, os colegas que são presidentes estaduais aqui, certamente convivem com isso no cotidiano, é dificílimo, qualquer movimento para a gente fazer é muito difícil, você necessita especialistas e textos e mesmo assim você fica no risco, é mais simples, mais fácil você não fazer. Então, há uma luta que eu acho que é da cidadania, de todos nós, para tentar mudar essa cultura no nosso país. Agora, existe uma luta que é só nossa, como dirigentes aqui do conselho, é de não contribuir para essa burocracia, não é não, Renato? Não contribuir, não fazê-la aumentar aqui dentro. E acho que isso nós temos, vamos dizer, de vez em quando temos que fazer uma correção de rumo, vai tomando uma direção, a gente procura trazer de volta, mas acho que desde a nossa resolução 5, que também foi aprovada exatamente há quatro anos, foi a que criou o SICAL, já foi um gesto importante em direção a evitar a burocracia no nosso conselho, quer dizer, facilitar, levar o conselho para dentro dos computadores, dos escritórios, dos nossos colegas e simplificar a relação do conselho com o arquiteto, e que vai se aperfeiçoando, não é, Simão? Agora, com a implantação desse, vamos dizer, daquela, da consulta pública para determinadas decisões nossas, nós já temos uma aí em discussão, e tem tido muita contribuição dos colegas arquitetos, diretamente, sem precisar passar por caminhos, quer dizer, fazem as suas, dão as suas opiniões diretamente, e agora, esse é um outro instrumento também que nos possibilita estar mais perto, saber o que está aborrecendo, o que está pesando nos ombros dos arquitetos, em que nós estamos nos comunicando mal, no que precisamos melhorar, é o que eu sempre tenho insistido, é importante a gente saber da crítica, mesmo que às vezes ela seja dolorosa, injusta, mesmo que muitas vezes a crítica seja injusta, mas, tendo conhecimento, a gente pode, vamos dizer, trabalhar até para esclarecer melhor, ou para fazer uma autocrítica e nos corrigir, nos corrigir em alguma ação, ou seja, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. E eu acho que nesse próximo ano, 2016, a Gislaine já puxou a ponta da linha aqui, nós poderemos discutir o que estava preparado para a discussão no início deste ano, que já vinha na discussão em 2014, mas nós preferimos adiar um pouco em função da renovação de boa parte do conselho, 50% ou mais, de criar realmente um setor de pesquisa aplicada, para gerenciar esse volume de informações que nós recebemos diariamente, via SICAL, RRP, esses instrumentos, para nós gerenciarmos isso a favor da arquitetura, a favor de proporcionar a boa arquitetura e urbanismo para todos, com mais facilidade, com mais leveza, enfim, como deve ser o nosso objetivo. o importante é estarmos sempre dispostos a ouvir, quer dizer, a ter acesso à informação, não nos esconder da informação, quer dizer, o que eu não sei, eu não preciso corrigir, eu acho que temos que estar com os ouvidos abertos, olhos abertos e trabalhar para resolver, não adianta também só saber, tem que saber e ter inteligência humana aqui para propor soluções que resolvam os problemas, que melhorem a condição de produção de boa arquitetura para o país. Algo para encerrar, Simão? Eu queria me colocar à disposição, obviamente, de todos os presidentes e do colega Tito, que coordena o fórum, para que, se quiserem conversar, nós temos um material produzido, que pode ser ajustado por Estado, aqueles que quiserem eventualmente se engajar nesse caminho junto. Muito obrigado. Obrigado, Simão. Antes de fechar essa sessão da manhã, uma informação aqui que eu deveria ter dado já no início, o colega Gilberto Beleza, ontem, caminhando, pisou em falso no meio fio, torceu o pé e está com uma botina ortopédica, não pôde viajar. Enfim, ontem, já, já, quando ele estava saindo para ir para o aeroporto. Então, não podemos contar com o colega Gilberto Beleza, mas, à tarde, junto com o Renato, teremos aqui também o colega Tibiriçá e outros colegas do Cal São Paulo. Vamos encerrar essa sessão, então, já são cinco para uma. Vamos, podemos retomar às 14h30, porque o ideal era que nós terminássemos essa reunião de hoje em torno das cinco da tarde, para dar tempo de descansarmos para a sessão noturna. Então, 14h30 pode ser? Os homens também, rapaz. Aliás, é recomendável que os homens também tomem seu banhozinho, façam a barba. Depois do almoço, para não segurar mais os colegas, e até porque já estão um pouco esvaziados, depois do almoço eu falo sobre o suporte para o deslocamento para o local onde vai haver a nossa reunião da noite. Muito obrigado. Então, 14h30. Vamos tentar. e aí E aí